A número regimental, deputado Betão, deputado Leleco, deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a décima-sexta reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência da Assistência Social, na segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Os trabalhos estão suspensos momentaneamente. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a debater situações possíveis de trabalho escravo, bem como a consequente ameaça e perseguição a auditores fiscais do trabalho no efetivo exercício de suas funções em regiões do sul de Minas Gerais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização de audiência pública. Essa audiência pública tem a finalidade de debater situações possíveis de trabalho escravo, bem como consequente ameaça e perseguição a auditores fiscais. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados participando de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evite o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou caracterizem pedido de votos. A presidência convida a tomar assento à mesa aos seguintes convidados. Mariana Ferreira Bicalho, superintendente de promoção, proteção e participação social da Subsecretaria de Direitos Humanos, representando a Alessandra Diniz Portela, secretária de Estado e Desenvolvimento Social. Carlos Alberto Menezes Calazan, superintendente regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais. Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Ivone Corgozinho Balmecker, auditora fiscal do Ministério... Auditora fiscal do Trabalho, presidente da Delegacia Regional do Sinai de Minas Gerais, representando Bob Everson Carvalho, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Lívia Mendes Moreira Miralha, coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais. Pulei? Oh, meu Deus. Melina de Souza Fiorini Schultz, procuradora do trabalho de Varginha. Valdeci Campos de Souza, coordenador da Comissão Pastoral da Terra. E aí, Valdeci. Vem. Valdeci. Beleza. Everson de Alcântara Tardelli, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Nós ainda teremos a presença do deputado federal Padre João, de forma remota, e do Jorge Ferreira, que é o coordenador da ADER, a Articulação dos Empregados Rurais de Minas Gerais, que está chegando, está tentando parar o carro em algum lugar. Muito bem. Então, na qualidade de autor, junto com o deputado Leleco, dessa audiência pública, vou tecer aqui alguns comentários, para depois a gente poder passar a palavra aos nossos convidados. Nós fizemos, recentemente, uma audiência pública no município de Varginha, uma audiência pública da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, onde nós debatimos exatamente essa questão do trabalho análogo à escravidão, o trabalho escravo. Principalmente naquela região, uma região de grande produção de café, mas não é só na colheita do café que isso acontece, acontece também na colheita de cana, construção civil, comércio, até na CEMIG, nós foram descobertos, trabalhadores, trabalhadores quarteirizados, lá na região de governador Valadares. E é um tipo de situação que vem se agravando nos últimos anos, principalmente após o golpista do Michel Temer tomar o poder e dilacerar praticamente a CLT. ele faz uma série de reformas nos direitos trabalhistas, que permite hoje, inclusive, contratações as mais esdrúxulas possíveis. Então, houve um aumento nesse processo. E nós estamos com menos auditores fiscais do que havíamos há 13 anos atrás, em 2013, na verdade, 11 anos atrás. Nós temos hoje cerca de 225 aqui no estado de Minas, como auditores, para cuidar de uma região, de um estado que tem 853 municípios. Então, dá quase quatro cidades por auditor, que é um número pequeno. Lembrando também, abrindo um parênteses aqui, que o Ministério do Trabalho foi desmantelado, foi fechado na época de Temer e de Bolsonaro. E agora que ele foi retomado com abertura de concurso público. Mais de 800 concursados. E esses trabalhadores, os auditores fiscais, eles vêm sofrendo ameaças. Sempre sofreram. Nós não podemos esquecer aqui, da chacina de Unaí, que três trabalhadores fiscais e o motorista foram assassinados, exatamente quando estavam fiscalizando essa situação do trabalho escravo e fazendas aqui de Minas Gerais, que o nosso superintendente tem todas as condições, provavelmente vai falar sobre essa situação, porque foi exatamente no período em que ele era delegado, na época era delegado do Ministério do Trabalho, em Minas Gerais. E várias outras situações foram ocorrendo. Eu tenho aqui um calhamaço de notícias, que eu recebi também do Sindicato dos Auditores Fiscais, que depois a gente pode ir reproduzindo aqui as manchetes, só para o pessoal poder ter uma ideia, de uma série de ameaças. No entanto, comecei lembrando dessa audiência pública que nós fizemos lá em Varginha, que a superintendência do trabalho prosseguiu no seu serviço, no seu trabalho, em outras cidades, e descobriu, recebeu um áudio, uma denúncia, de um fazendeiro, de um dono de uma propriedade, que fez uma série de ameaças aos auditores que estavam lá cumprindo o seu dever trabalhando. Imediatamente foi repassado para a Comissão do Trabalho, e nós resolvemos, então, combinamos em estar fazendo essa audiência pública, para a gente poder estar ajudando nesse processo. Esse é o tema da audiência, obviamente, nós vamos entrar em outras questões relacionadas ao trabalho escravo. Por isso, nós convidamos todo esse grupo, para a gente poder estar fazendo essa discussão. Eu vou passar, Leleca, Antônio Casarantes, a palavra, primeiro, para o superintendente, regional do trabalho, para poder fazer a discussão, que foi ensejada aqui. Mas, antes, eu pergunto se o deputado Leleca e o deputado Carlos Arantes querem fazer o uso da palavra agora. Sim, e gostaria, presidente Bertão... Só anunciar aqui que o deputado Padre João já está de forma remota, aqui na nossa comissão, depois nós vamos passar a palavra para ele também, que ele está em audiência lá na Câmara Federal. Nós vamos partilhar a palavra. Perfeito. Você e o Padre João. Sim. Ok. Então, pode ser assim, Antônio Carlos, deputado? Pode ser gostado. Leleco, Padre João e você. O senhor quer falar antes? Pode falar antes. O senhor quer falar antes? Se eu tenho outro compromisso. Perfeitamente. Obrigado, Betão. Eu quero te agradecer. Agradecer também, aí, meu amigo, Leleco, Carlos Carazans, para entender que trabalhe na sua pessoa. Carlos, eu quero cumprimentar todos os servidores, colaboradores do Ministério do Trabalho. também, Bárbara e mais pessoal daqui da CEDES, estão aqui conosco, e também todos os participantes desta audiência pública. Quando se fala de trabalho escravo, a minha palavra é muito padronizada. Toda vez eu falo a mesma coisa, porque é o que eu sinto. Quando você vê uma reportagem na televisão, principalmente, ouvida, ou escrita, e vê aquelas cenas de pessoas em situação degradante, às vezes dormir no meio do mato, às vezes é ali com a cozinha toda bagunçada, não tem nem aonde dormir direito, uma cama toda da mínima dignidade, aquilo nos revolta. E quando fala ainda de salários, muitas vezes que nem recebe direito, ou se recebe, ou muitas vezes fica até devendo. Ou seja, são coisas que deixam a gente indignado e nós não compactuamos em nenhum momento com isso. E posso falar para vocês que lei é para ser cumprida. Muitas vezes você pode até não concordar, mas tem que ser cumprida. Ainda mais quando se fala com pessoas, muitas vezes, vulneráveis. Eu sou do sul de Minas, da região lá de São Sebastião do Paraíso, Jacui. E eu tenho acompanhado. O que eu vou falar aqui, Betão e Bebeca, é o que tem me falado. Eu confesso que eu não fui lá pessoalmente conversar com produtores. Tem casos e tem casos. Eu acho que tem casos que realmente as pessoas não levaram as coisas a sério, achando que não ia acontecer nada. Agora tem outros casos, que aí é o que mais me preocupa. Porque é aquela atividade, é aquela forma que todo mundo perde, ninguém ganha. Não ganha quem produz e não ganha também o trabalhador. porque grande parte desses pequenos produtores, me citaram esse caso, um caso de Nova Resende, é um pequeno produtor rural que contratou alguns funcionários do Maranhão que queriam registrá-lo e eles não aceitam registrar. E grande parte dos produtores reclamam disso, que a pessoa não aceita registrar porque ele vai perder os seus benefícios. E isso faz com que vá para a ilegalidade. Então, sabe, superintendente Carlos Cavazans, nós temos que achar um caminho para que tenha contratos temporários e que a pessoa que participa daquele contrato documentado legalmente, tudo direitinho, ele não perca os seus benefícios sociais. A partir daí, eu falo para vocês que muitos produtores que hoje estão sendo acusados de trabalho escravo não vão ter esse problema porque vai facilitar o registro. Tem um caso específico de Jacuí, acho que uns três anos atrás, é uma propriedade 100% praticamente legalizada. Um detalhe, parece que uma pessoa que não estava registrada tinha chegado naquele dia que os documentos já estavam no escritório de contabilidade, aquela pessoa foi pega e por ali caracterizou o trabalho escravo. Então, são detalhes. A nossa sugestão, superintendente, novos deputados, é que nós enfrentamos esse problema porque o trabalhador também está perdendo com isso. Esse caso de Nova Residência, segundo eles, eu não vi, mas que estavam ganhando 300, 400, 500 reais por dia. E os caras não queriam ir embora, não. Teve um caso parecido em Ibiracê uns 4, 5 anos atrás, os caras foram embora chorando. Nós estávamos aí para ganhar dinheiro, estava ganhando, agora tem que ir embora. Então, eu não estou isentando esse produtor que ele esteja, que ele estava correto, não. Não estou isentando. Mas também acho que poderia facilitar se tivesse tido uma possibilidade deste contrato. E a outra coisa que o pessoal fala muitas vezes, e eu também concordo, que quando você chega em uma propriedade e vê detalhes que não são degradantes, por que não uma fiscalização educativa? Fala, meu filho, você tem uma semana para regularizar. Você tem dois dias, um dia. Acho que funcionaria. Principalmente para os pequenos, porque hoje os médios e grandes produtores têm muito mais estrutura. E um pequeno produtor não devem encontrar a pessoa para três dias, quatro dias. Aí a pessoa não quer nem pensar em registrar. Então, isso. Teve um caso de ameaça lá de Muzambinho, e eu até cheguei a ver o áudio, que me mandaram o áudio, e falei, que absurdo. Aí depois procurou saber quem era o cara. O cara era tio de um assessor meu. 21 anos que eles não têm nenhuma relação com a família. Porque a pessoa é meio, é muito chato, é o que eles falam. aí saiu uma nota citando o cara que ameaçou é tio de um assessor de um deputado. Gente, primeiro, o que é que meu sobrinho tem a ver com o tio? Qualquer que é padrinho dele, nunca foi padrinho. O que é que meu sobrinho tem a ver com o tio? E o que é que eu tenho a ver com o tio do meu assessor? Então, anota aqui. Gente, tenha paciência. se tem uma coisa que eu preocupo muito é respeitar as pessoas, nunca fazer juízo daquilo que você não conhece, nunca publicar nada que você não verifique. Agora, o cara foi, eu compactuo, eu aceito a agressão, a forma que eu... Jamais. Acho que foi de uma infelicidade, de um absurdo sem tamanho. Tanto é que, segundo o pessoal, não houve nenhuma repercussão entre os produtores que, tipo assim, esse tipo de atitude nós não compactuamos. E não pode mesmo compactuar. Então, essa é só a minha convocação, minha preocupação. E dizer que eu vejo isso, principalmente na nossa região, as lavouras de montanha, começa a ter muita gente falando em abandonar a atividade. Eu, por exemplo, tinha uma lavoura de montanha três anos atrás, vendi tudo. Não vou entrar nessa área. Ainda mais eu, como deputado. E nós, eu não tinha problema. O pessoal que trabalhava para a gente era uma empresa que trabalhava normal. mas, na dúvida, você não fica. E há muita gente falando isso aí da atividade e outros que ainda não mecanizou que vão mecanizar. Quem vai perder é o trabalhador. Esse pessoal vem do Norte de Minhas, vem do Maranhão, vem de outros lugares, chega em três meses de colheita, vai com bastante dinheiro embora e alimenta a sua família o ano todo. Então, são preocupações, mas, repito novamente, venha para cumprir e não podemos em nenhum momento compactuar qualquer tipo de trabalho que venha que se caracterizar como trabalho escravo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Está registrado aqui as suas considerações. Passa a palavra, então, para os deputados aí quem vai falar? Bom dia a todos e todas. Eu vou fazer o seguinte, vou partilhar aqui esta fala com o padre João, porque a gente aguardava e agradecer ao deputado Betão que atendeu e junto conosco assina esse requerimento da urgência desta questão, da ameaça aos servidores públicos fiscais, trabalhadores que estão coibindo ou que estão identificando os escravocratas que são hoje claramente ligados às monoculturas e neste caso a monocultura do café e nós temos lado nessa história com muita tranquilidade a gente está aqui com os trabalhadores, alguns aqui libertos, viu? Para não dizerem por aí que nós estamos aqui fantasiando, teve gente aqui que saiu da escravidão e tem muita gente que fala o trabalho análogo à escravidão, temos que inclusive ponderar sobre esta fala porque em verdade o nosso país costumeiramente costuma relativizar tudo como se nós voltássemos no tempo em que a escravidão fosse permitida e nós temos que exigir, deputado Betão, que a prisão desses escravocratas conforme o artigo 149 que é o artigo do código penal, que isso seja realizado de fato. deputado Arantes, o contrato de safra já é um contrato temporário, não sei se isso resolve e não resolve, não resolve. Então nós estamos aqui diante de uma situação em que um deputado federal vai à tribuna da Câmara para promover violência como fez o deputado Emidinho Madeira ao provocar com que as pessoas recebessem com arma inclusive faz ali um trocadilho como se os fiscais é quem fossem com hostilidade em relação àqueles que estão sendo denunciados pelo trabalho escravo, pela condição indigna, sem equipamento, exigindo inclusive que o trabalhador chegue com um equipamento que custa dois mil reais com tantas denúncias aqui inclusive o não fornecimento de EPI, não fornecimento de água potável para trabalhador com ausência de instalações sanitárias, com ausência de local adequado para tomar as refeições, no caso das derrissadeiras que eu estava citando, obrigando ainda os trabalhadores a terem esse equipamento e em casos de trabalho até de adolescente. nós estamos aqui estarrecidos de termos pessoas humanas escravizadas nas lavouras por pessoas que têm mantido políticos que vão fazer o discurso que fez este deputado federal Emidinho Madeira lá na Câmara na semana passada. Eu quero passar essa fala ao Padre João e pedir ao deputado Betão para que a gente possa colocar aqui o vídeo porque ele é público e é para todos. Assim eu divido aqui com o Padre João para que ele possa também voltar para as atividades e tão logo eu volto aqui a fala com o vídeo. Deputado Federal, Padre João, por favor. Pronto, deputado. estamos te ouvindo Padre João já está aberto o microfone. Eu não ouço não tem retorno. Não tem retorno? Só um minuto. Como é que resolve esse problema? Pronto, está ouvindo Padre João? Está ouvindo Padre João? Agora sim. Beleza. Infelizmente eu não ouvia antes estava sem som mas saudar o deputado Betão presidente da comissão saudar o deputado Leleco parece-me Antônio Carlos Arantes ao Carlos Calazans saudar os fiscais do trabalho saudar as vítimas ainda dessa crueldade que é o trabalho escravo. eu sinto muito é muito triste a essa altura da história alguns ainda normalizar o trabalho escravo. É muito triste uma situação dessa e mais triste ainda quando isso acontece na própria na agricultura e em Minas Gerais ser campeã do trabalho escravo. e o pior ainda é termos deputados que em vez de exercer o seu papel de ajudar na fiscalização tentarem pôr pano quente isso tem colegas deputados federais nessa situação acho que a mesma coisa na Assembleia qualquer setor econômico ele não pode estar contaminado socialmente qualquer atividade econômica ser humano não pode usar o outro não pode usar o outro para ter um lucro maior usar o outro como se fosse um animal nem os animais nós podemos nem os animais nós podemos prejudicar violar não é? então a gente está na defesa das abelhas é a defesa como a gente vê tantos deputados na defesa dos pets está certo agora não consegue enxergar essa crueldade com o próprio ser humano com o próprio ser humano então é prestar a minha solidariedade das famílias prestar também aqui enquanto deputado federal a disposição dos fiscais e o deputado Calazan nós não podemos deixar acontecer o que fizeram lá em Unaí não podemos não podemos deixar vulneráveis quem que procura fazer o cumprimento da lei não podemos então estruturar ainda e dar condições dignas de trabalho e segurança fiscais é fundamental e temos que punir por isso que a gente está aqui à disposição para os que fizeram ameaça essas ameaças nós temos que encaminhar para instâncias superiores para que tomem as providências para que tomem as providências infelizmente alguns setores que vem o próprio ministério agora o mapa conseguiu pegar também desdenas de empresas com café impuro com torrão com areia com outros grãos outros cereais outros cereais vem contaminando um setor que é importante quem não gosta do cafezinho as mineiras gostam do cafezinho mas não um café contaminado pelo trabalho escravo gosta aprecia um café não um café cheio de impureza que prejudica a saúde do nosso povo coloca em risco a saúde do nosso povo então cada produtor tem que ser responsável a gente sempre foi na defesa da agricultura familiar eu já fui vice-presidente da comissão de agroindústria dessa casa já fui presidente dessa comissão na defesa do setor sim mas que seja com responsabilidade com amor e respeito a mãe terra biodiversidade e sobretudo com o próximo e são hipócritas aqueles que dizem amar a Deus e não amem não respeitam o próximo não respeitam o próximo todo ser humano tem que ter o trabalho tímido e temos que viabilizar a dignidade desse trabalho por isso que essas denúncias nós vamos replicar aqui na Câmara Federal e vamos cobrar também do próprio Ministério Público a própria Polícia Federal tem que atuar e as áreas que tem trabalho escravo a Constituição é clara tem que ir para a reforma agrária quem sabe as pessoas que foram recuperadas com trabalho escravo essas áreas poderiam ser destinadas para elas mesmas para elas mesmas e assim ter um trabalho digno ter um trabalho digno então que bom a urgência e que a Assembleia respondeu em curto tempo para denunciar esta crueldade denunciar esta crueldade como tivemos uma semana aqui com recessos recessos sim foi de deliberação remota não aprovamos ainda aqui o requerimento mas vamos debater em plano nacional porque nós temos que dar também um basta a esse café contaminado socialmente com trabalho escravo mas também inclusive para os consumidores eles entenderem quem que está por trás e também quais as empresas quais as empresas que estão adquirindo o café dessas pessoas essas empresas também tem que ser denunciadas tem que ser denunciadas elas tem que saber que elas tem que ter uma responsabilidade social e ambiental tem que ter qual é o selo que às vezes recebe benefícios com selos tantos selos e eles não estão tendo essa informação por isso que essa audiência pública ela é institucional e é um grito de denúncia e de dar um basta a essa crueldade eu peço desculpa aqui a gente além de ouvir aqui também estamos com a ministra Aniele Franco que é a ministra da igualdade racial que ainda tem sido aqui sempre convocada porque eles não toleram a igualdade racial é isso que tem jogo é o preconceito é o racismo ainda quando se trata de preto e pobre ainda é pior a essa altura o escândalo mas conte sempre conosco parabéns por essa iniciativa apesar da temática que nós não deveríamos ter mais esses temas nas nossas pautas mas ao ter a realidade não podemos nos omitir diante dessa situação vergonhosa obrigado grande abraço a todos e todas obrigado deputado federal padre João pela presença antes o vídeo do que o deputado Leleco pediu para passar já está em condições antes do vídeo antes do vídeo como eu havia dito convidar o Jorge Ferreira coordenador do geral da ADERI associação da articulação dos empregados rurais de Minas Gerais estava retornando para tomar assento aqui a mesa podemos passar o vídeo sim deputado Bertão é só para a gente concluir ainda antes do vídeo para compreender o porquê dessa sessão de tortura nos próximos três minutos eu peço desculpas a vocês por ter que passar isso aqui e nós não queremos dar palanque para esse discurso fascista disfarçado de defesa de produtor isso é uma ameaça à vida e quero dizer que as empresas nós queremos fazer requerimentos aqui para que as empresas beneficiárias não é deste café que vem com gosto de escravidão deste café que vem com gosto de ameaça à vida dos fiscais sejam também notificadas dessa audiência pública portanto eu requeiro presidente que a Cochupé Tradings Nestlé Starbucks Jacobs Dowie Egbert McDonald's Illy todas as empresas que são as beneficiárias dessa relação de escravidão sejam também por requerimento aquelas que vão receber notícias desta audiência pública com as denúncias que aqui fazemos para não dizerem depois que não sabiam e para não dizerem depois que a nossa relação é uma relação que não cita eu quero repetir novamente nós estamos diante de um vídeo que demonstra uma fala escondida por trás desse terror dessa ameaça a vida dos fiscais e que ameaça a vida dos trabalhadores e trabalhadoras e peço que possamos ouvi-lo mas peço desculpas de vocês terem que ouvir isso aqui na comissão do trabalho eu venho até essa tribuna nesse dia de hoje pedir o apoio de todos os parlamentares venho pedir o apoio da nossa bancada do PL voto fechado com o PL e estou precisando da bancada estou precisando da frente da agropecuária da FPA da comissão da agricultura já falei com o Evair de Mello já falei com Pedro Lupion da FPA uma região em pânico a nossa região do sul e sudoeste de Minas está em pânico Nova Resende minha cidade tem 16 mil habitantes e lá tem 4 mil produtor rural todos produtores pequenos e médios produtores em pânico a NR 31 se nós não conseguir mudar essa lei e colocar normas atividade nossa eu não sei o que vai acontecer na nossa região com os nossos cafeicultores cafeicultores que está há um século uma vida vem de várias gerações e muitos não sabem fazer outras coisas nós temos que colocar normas o pequeno produtor tem uma taxa diferente no Pronaf e é reconhecido com diferença mas hoje não está sendo reconhecido nós precisamos da ajuda de todos porque o Ministério do Trabalho e os auditores estão chegando nas propriedades de Nova Resende Alpinópolis Paço Ariado Juruá e Botelho na nossa região e acho que quando você chega a uma propriedade já chega com a imprensa à frente de vocês e com a polícia fuzil metralhadora ali existe uma família existe criança senhores auditores a tinta da caneta essa multa ela é muito pesada e tira muita gente da atividade aonde vocês passaram essa semana a colheta desse ano e do ano que vem desses pequenos produtores já estão comprometidos com a justiça e o nome travado isso não é justo metralhadora fuzil é para quadrilha é para bandido e não para trabalhador vamos orientar vamos abrir um diálogo com esses produtores pequenos produtores antigamente quando a polícia florestal chegava numa propriedade era um caos mortando a polícia florestal passou para a polícia do meio ambiente e abriu um diálogo e hoje o povo está mais consciente o IMA quando chegava num comércio num figurífico chegava numa propriedade chegava era da mesma maneira e o IMA abriu um diálogo e hoje caminha lado a lado com as empresas com o comércio com o produtor rural eu queria pedir uma reflexão e pedir o apoio dessa bancada deputado Emidinho o senhor sempre foi muito celebrado aqui no plenário e principalmente na nossa bancada no nosso partido e eu tenho certeza que o município de Nova Resende e toda a região sul e sudoeste de Minas Gerais será atendida imediatamente porque Minas simboliza e é a síntese do nosso país ainda mais a agricultura mineira eu peço aqui vocês que procurem no Jus Brasil quantos processos criminais correm contra o aludido deputado esse Emidinho Madeira para vocês verificarem o porquê dele fazer esse tipo de discurso e ainda ser apoiado por deputados como faz essa frente do agrotóxico que chamam de agronegócio essa turma que não tem medo de enfiar o veneno na goela dos outros para poder causar câncer e depois vir dizer que produz alimento então nós não podemos o nosso repúdio completo a este deputado a esta bancada e ao agronegócio que é o agro da morte e aqui é importante dizer isso diante de todos vocês esta razão da gente entender que esse tipo de fala induz a violência no campo e aquele que é condenado por escravidão está lá no congresso a falar mentira fake news e a produzir violência contra os trabalhadores e contra os fiscais por esta razão deputado Betão te agradeço era a urgência que nós tínhamos para poder tratar esse tema e temos certeza que desta audiência pública nós não traremos só requerimentos e repúdio nós vamos fazer um trabalho sistemático de apoio aos fiscais do Ministério do Trabalho e que o governo Lula tem esse compromisso também com os trabalhadores por esta razão estamos nesta comissão acreditando e acompanhando junto com o padre João com o Betão para que a gente possa enfrentar colocar na cadeia mas fazer com que essas terras desses ainda escravocratas sejam destinadas para a reforma agrária para a gente ter moradia e produção de alimento porque isso não pode estar na mão de quem quer a morte do nosso povo trabalhador obrigado aos que vieram contem conosco obrigado deputado Leleco vou passar a palavra então imediatamente para o superintendente tem mais um vídeo que vai passar tem mais um vídeo antes da sua fala então antes da fala do superintendente Carlos Calazans o superintendente está pedindo para que se passar aqui um vídeo que vai fazer parte da fala a polícia federal está investigando ameaças sofridas por auditores do ministério do trabalho que fiscalizam trabalhadores de lavouras no sul do estado André Junqueira boa noite para você como é que está o pé dessas investigações Oi Fabiana boa noite para você boa noite a todos olha a polícia federal foi acionada pela superintendência regional do ministério do trabalho aqui em Minas Gerais os agentes da PF foram ao sul do estado a cidade onde foi constatada essa ameaça contra os fiscais do trabalho lá elas ouviram o suspeito de ter encaminhado uma mensagem em tom de ameaça contra a fiscalização do trabalho esse homem ele foi ouvido e depois liberado mas a investigação continua a polícia federal quer saber em que pé que está essa ameaça se foi um caso isolado ou se trata de um grupo de pessoas tramando contra a fiscalização do trabalho na região os detalhes de toda essa história você vai acompanhar agora a ação da polícia federal aconteceu no sul do estado onde estão cidades produtoras de café como Muzambinho lá auditores do trabalho se sentiram ameaçados ao fiscalizarem lavouras na região a investigação começou a partir de uma mensagem de áudio que revela o incômodo de produtores diante da necessidade de regularizar a situação de quem está trabalhando na colheita do café se juntar todo mundo os trabalhadores vão na fazenda e tem umas 30 pessoas para ir no café lotar todo mundo a hora que a fiscalização chegar lá quebra o carro desde tudo mete o pau neles lá e desce o cacete neles falou a verdade está atrapalhando para os panhadores quer que registra o panhador aí o que acontece qual é vai registrar o panhador não tem jeito de pagar bem os investigadores da polícia federal localizaram ontem na zona rural de Muzambinho um dos autores da ameaça aos fiscais do trabalho o homem foi detido para prestar depoimento e depois liberado mas o celular dele foi apreendido as investigações na região continuam para identificar outras pessoas que possam estar tramando ações violentas contra a fiscalização nas lavouras o superintendente da polícia federal Richard Macedo explica que o celular apreendido será periciado para verificar se existem outras mensagens que representem risco aos fiscais do trabalho imediatamente quando nós recebemos a denúncia diligenciamos procedemos a investigação identificamos o suposto autor das ameaças e agora seguem-se as investigações para verificar se efetivamente se consolidaram apenas em ameaças ou se de fato havia uma orquestração para um ataque efetivo na ação de fiscalização dos auditores do Ministério do Trabalho e Emprego O superintendente regional do trabalho em Minas Gerais Carlos Calazans que pediu o apoio da polícia federal diante da situação encontrada no sul do estado afirma que combater qualquer tipo de ameaça é importante para a segurança dos fiscais e dos próprios lavradores que muitas vezes são submetidos a condições desumanas de trabalho se um sujeito chega a ameaçar um agente do estado o que ele não é capaz de fazer com os trabalhadores humildes com os trabalhadores que estão na lavoura pode fazer coisa muito pior então é lógico que essa ação da polícia federal protege todos tanto os fiscais como os trabalhadores para que a gente consiga ter trabalho decente e principalmente acabe com essa chaga que vira e mexe na região do sul de Minas e na colheita do café sempre aparece o trabalho análogo escrevidão é isso a investigação continua e o superintendente da polícia federal ele explicou que esse celular ainda vai ser periciado e que não é possível dizer ainda se existem outras mensagens com tom de ameaça contra os fiscais do trabalho na região no sul do estado mas essa análise vai ser importante para chegar possivelmente a outras pessoas que possam estar envolvidas com toda essa situação Fabiana a gente volta com você ok gente só para poder ordenar aqui os trabalhos nós vamos passar a palavra aqui para o superintendente que vai ter 20 minutos para poder falar se precisar de um pouquinho mais e depois nós vamos dividir o tempo para os demais convidados está bom Carlos Calazas primeiro quero cumprimentar a todos obrigado deputado Betão obrigado a comissão de trabalho da assembleia por essa audiência quero aqui cumprimentar meus companheiros de trabalho Rogério Reis auditor fiscal do trabalho está aqui conosco Ivone Gogozinho nossa dirigente dos sindicatos auditores fiscais está aqui conosco cumprimentar todos da mesa cumprimentar o Ministério Público do Trabalho nossa procuradora de Varginha cumprimentar o Jário meu companheiro Jário cumprimentar Lelé obrigado pelas palavras você padre João por pedir essa audiência por estar do nosso lado por ter dedicado seu tempo sua vida e seu mandato por essa pauta Betão nem se fala nosso companheiro cumprimentar todo mundo da mesa o FMG com a clínica a Liv minha amiga mas companheiros como isso como nós estamos e como situar essa situação e é incrível que passado 20 anos nós não tínhamos notícia desse fato por isso que nós estamos fazendo essa audiência por isso que nós estamos nesse momento falando discutindo e nos sentindo ameaçado porque não é qualquer coisa e não é qualquer coisa mesmo porque tem 20 anos que isso não acontece e quis o destino quis alguma coisa que isso voltasse a acontecer exatamente na minha nova gestão não é possível e eu falo com vocês assim porque nós passamos e ainda passamos um momento difícil porque eu costumo dizer que eu às vezes eu quero e muita gente falava assim você vai voltar para o ministério do trabalho não coloca a questão de Unaí sempre na frente do mandato e o próprio ministro e o próprio presidente falou vamos tocar a vida para frente mas tem coisas que não saem que não resolve ontem eu conversei com esse companheiro o Richard que veio que dirigia a polícia federal no Paraguai com todas as organizações criminosas no Paraguai o Richard assumiu tem quatro meses a superintendência da polícia federal em Minas e eu estava conversando com ele o Richard não é possível que os quatro mandantes da chacina de Unaí condenados tenham um foragido que vai fazer um ano que está foragido mas não é possível como que uma pessoa que é um mandante do crime de Unaí continua um ano foragido aí ontem eu falei ô Richard não é possível será que a gente não pode fazer um cartaz de procura-se então imagina que depois de tanto tempo a polícia federal vai estudar uma forma de colocar para a sociedade inteira no Brasil um cartaz de procura-se contra o Norberto Mânica que está foragido da justiça vai fazer um ano porque depois de 20 anos a justiça federal em Brasília no tribunal de justiça federal e aqui na sexta região do tribunal federal decretaram a prisão dos quatro mandantes depois de 20 anos mas teve dois júris populares dois júris populares e o canalha pegou desapareceu a polícia federal tem uns agentes procurando ele tem um ano então agora vai soltar um cartaz está sendo analisado em Brasília um cartaz de procura-se contra um assassinato que custou 45 mil reais que abalou a comunidade internacional que foi motivo de discussão no Brasil inteiro no mundo inteiro mas não é possível aí a gente volta e acontece a mesma coisa a mesma ameaça e por que eu falo isso porque eu e Ivone essa mulher que está aqui do meu lado tem coisas que as pessoas não podem não acredita porque não é possível eu e Ivone fomos em Unaí há 20 anos atrás na ocasião do crime como a gente não conseguiu muita gente para ir conosco nós fomos nós dois e mais duas pessoas porque nós decidimos fazer no local do crime uma celebração terminou o culto nós fomos perseguidos para nos ameaçar provavelmente não queria matar nem eu nem Ivone eu era o delegado do trabalho Ivone era a auditora fiscal talvez não ia matar a gente mas nós estávamos com o tenente da polícia no carro não é Ivone o sujeito para sair conosco o carro não vou com revolta botou uma carabine 12 no carro na caminhonete no carro da polícia nós fomos no carro da polícia fomos perseguidos e quando nós terminamos a perseguição eu e Ivone fomos o comandante da polícia militar de Paracatu e o sujeito teve a condição de falar calazãs e Ivone nós não temos condições de proteger vocês na cidade só tem um lugar que vocês podem dormir aqui passar a noite é no meu gabinete eu e Ivone deitamos arrumamos um colchão nós dois dormimos no gabinete do comandante da polícia militar de Paracatu durante a noite inteira para a polícia federal de Brasília mandar duas viaturas para acompanhar a gente de Paracatu até Belo Horizonte eu e Ivone essa mulher que está aqui é um negócio surreal parece coisa de filme de faroeste aí passa 20 anos o que que ocorre então vamos situar todo mundo porque é por causa da reportagem Betão Leleco fez uma audiência pública em Varginha e eu tinha tomado a decisão e eu queria até que o deputado Arantes estivesse aqui que eu tenho muito respeito por ele e muita consideração também por ele pelo Antônio Carlos Arantes queria que ele estivesse aqui para ouvir terminada a audiência pública eu tinha combinado com o deputado Luizinho deve estar aqui deve estar ouvindo a gente que eu passaria em várias cidades do sul de Minas para conversar com os produtores rurais conversar com os trabalhadores para falar sobre a safa do café o que que podia fazer e o que que não podia fazer eu fui em sete cidades eu reuni com dezenas de produtores rurais eu saí de Varginha inclusive com o Jorge da Adere que está aqui eu quero cumprimentar e parabenizar a luta do Jorge da Adere da Fetaeng que está aqui minha amiga a Val em nome do Wilson vou cumprimentar também os meus amigos dos comerciários aliás comerciários eu quero agradecê-los viu Auraldo Auraldo não foi comigo mas depois de 20 anos a Ivone eu chamei a Ivone para a Ivone não Calazano dessa vez eu não vou não porque depois de 20 anos em janeiro desse ano eu voltei no local do crime voltei com os comerciários nós arrumamos o ônibus eu fui lá no local do crime depois de 20 anos e fiz uma celebração lá e no meio da celebração apareceu até um avião lá a Polícia Federal até ficou preocupado nós até ficamos preocupados um avião sobrevoou a gente a gente ficou até com medo mas enfim eu passei na cidade Zareco e Betão para fazer isso eu reuni Conceição de Aparecida em Alfenas fui em Muzambinho fui em Nova Resende fui conversar com os produtores rurais eu falei o que nós precisamos cuidem das pessoas cuidem das pessoas não é possível que entre a ano e sai ano está aqui o Rogério Reis que vai falar depois de mim junto com a Ivone não é possível que todos os anos todas as vezes que a nossa fiscalização vai a campo encontra trabalho análogo à escravidão e não é surreal o Rogério vai fazer o depoimento dele é coisa é coisa inacreditável as pessoas são massacratas no local de trabalho são vilipendiadas maltratadas na comida na água no lugar de dormir no lugar de repouso não tem nada mas não é possível e eu falei com os produtores rurais cuidem das pessoas por quê? porque não tem mão de obra no sul de Minas para colher o café todo ano são milhares de pessoas trazem pessoas de vários lugares do Brasil e as pessoas chegam de qualquer jeito trabalham de qualquer jeito porque a finalidade de muitos produtores e não são de todos por isso Betão e Leleco depois desse danado desse vídeo do Emidinho que me ligou e eu quero falar isso depois eu fiz um vídeo alternativo um vídeo respondendo ele é mentira que história é essa que nosso fiscais chega com metralhadora chega com empáfia e chega com autoritarismo não é verdade e que história é essa que nossas multas são milhões ah, suas multas astronômicas que conversa é essa? nossas multas é uma porcaria que se fossem mesmo milhões as coisas não aconteciam como estavam acontecendo no Brasil e deveriam ser para fazer uma multa grande tem que ter ação civil pública ministério público um monte de coisa porque é um absurdo todo ano então eu fui conversei com os produtores vão trazer gente de fora traz bem custa dar água para um trabalhador dar uma comida direita para um trabalhador é um absurdo é um absurdo fazer um registro profissional não é tratar as pessoas com respeito colocar alguém que está querendo dormir no colchão autocrim alguém que está querendo comer picanha comer comida não é uma comida decente tomar água potável uma água potável cuidar das pessoas aí eu fui falar assim mas as pessoas não tem lugar de fazer as suas necessidades pô faz alguma coisa e falei com todos os produtores rurais cuidem das pessoas trazem as pessoas de fora tratem as pessoas direito pô vocês estão lidando com seres humanos e passei em cada lugar quando eu cheguei em Muzambinho na hora do almoço depois de reunir com 200 produtores rurais e trabalhadores eu fui almoçar um companheiro chegou perto de mim e falou Calazans está rodando nas redes sociais aqui em Muzambinho uma ameaça contra a fiscalização falei que dei não está aqui no meu celular falei deixa eu ouvir não não o sujeito sumiu falei eu não saio de Muzambinho enquanto eu não estiver de posse dessa ameaça e liguei para o advogado do sindicato liguei para o sindicato liguei para as pessoas encontrei a pessoa que estava com a ameaça custou entregar eu fiquei lá três horas porque eu tinha que ir para Nova Resende sair de Muzambinho para Nova Resende esperei 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 e por fim reuniram e resolveram me entregar o áudio dessas ameaças que vocês viram foi exibida na Rede Globo e foi exibida em toda a sociedade a partir desse áudio falei isso não é qualquer coisa porque não é qualquer coisa porque nós não vamos aceitar isso nem ameaça nem intimidação porque se as pessoas não sabem é importante saber que essa chacina que foi o maior crime contra o Estado brasileiro até hoje que levou quatro homens não é o Estado uma pessoa não, levou quatro pais de família que eram servidores que eram servidores do Estado foram assassinados com tiro na cabeça custou 45 mil reais para esses canalhas que um está foragido até hoje partiu de uma ameaça e ameaça um ano antes dos nossos companheiros serem assassinados houve uma ameaça e essa ameaça foi negligenciada não pela sociedade por todos ah é uma ameaça ah é uma ameaça mas foi ameaçado um ano antes da chacina de Unaí houve uma ameaça porque falaram que a fiscalização só ia parar quando um fiscal tomasse um tiro na cabeça isso foi dito um ano antes foi aberto um inquérito e resolveu o que? um ano depois quatro auditores três auditores e o nosso motorista foi assassinado ora passa 20 anos vem uma ameaça de um ah calazão mas é um idiota é um idiota é claro que eu não quero não quero e nem vou fazer qualquer ilação eu falei isso para antes aqui tenho dele a maior consideração mas eu não posso esquecer não posso negar e não posso fingir e nem posso achar que é qualquer coisa que esse idiota ou um canalha seja como for que fale que vai agredir destruir nosso carro chamando a população para bater em nós seja tio de um assessor que trabalha dentro da Assembleia Legislativa esse sobrinho tem alguma coisa com isso? pode não ter com certeza não tem o deputado o deputado tem alguma coisa com isso? deputado Barantes claro que não claro que não mas mostra que não é qualquer coisa porque não é qualquer um que coloca um sobrinho para trabalhar dentro da Assembleia Legislativa e um canalha pega e faz um áudio falando que vai sentar o cacete em nós ora eu vou achar que isso é brincadeira? é claro que não é um Zé qualquer um boca roto que põe isso na rede social tem maluco de todo jeito chega a nossa fiscalização é agredida ou coisa pior como fica? eu vou achar isso qualquer coisa? por isso que eu cheguei em Belo Horizonte liguei para o Dr. Richard imediatamente o Dr. Richard marcou uma audiência comigo fui eu e a Ivone de novo essa companheira comigo depois de tantos anos fomos Dr. Richard Dr. Richard e o Dr. Richard falou assim vocês ficam calados Calazans nem um pio a nossa fiscalização a nossa 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 dirigência vai agir nós vamos identificar isso e foi verdade em 15 dias Dr. Richard me ligou 7 horas da manhã falou Calazans nós encontramos o autor da ameaça apreendemos o sujeito pegamos o celular dele e vamos periciar o celular e saber a ramificação de tudo o que aconteceu esta investigação está em curso essa ameaça é uma ameaça solitária é uma coisa qualquer a Polícia Federal entende que não nós entendemos que não por isso nós estamos aqui Leleco por isso nós estamos aqui Betão para dizer que isso não pode e isso está acontecendo aqui isso vale um diálogo para o país inteiro esse é o Brasil profundo e não é só na colheita do café em outros lugares não é possível por isso que nós temos dito e repetido o combate ao trabalho escravo levar a dignidade levar o trabalho decente e seguro para o campo para os lugares remotos para as cidades para o Brasil é uma tarefa da sociedade não pode a fiscalização do Ministério do Trabalho ser responsável sozinha para tentar melhorar esse ambiente de trabalho é uma tarefa da sociedade e ter o Ministério Público conosco é importante ter a Polícia Federal é importante é uma ação da sociedade as pessoas estão morrendo as pessoas estão sofrendo não é possível a Rede Globo e os outros veículos e a mídia passar o filme Pureza e o filme Pureza não é uma ficção não é uma ficção é real mas isso aconteceu sempre e continua acontecendo de novo não tem cabimento então é claro que nós não vamos sentir intimidados é claro que nós não vamos nos sentir recuados nós continuaremos fiscalizando e agora nós vamos ter um concurso público que foi adiado por causa das enchentes no Rio Grande do Sul vamos ter um concurso para 900 auditores tomara que a nossa equipe de administração e o nosso presidente Lula encontre uma forma sempre a nossa administração o nosso ministério para valorizar os auditores reconhecer o trabalho deles é o que eu tento fazer todos os dias não só os auditores mas atrás dos auditores tem os agentes administrativos que faz parte do ministério e Betão Leleca apontou bem esses canalhas que governaram o Brasil e eu posso falar isso fizeram uma coisa que nem a ditadura militar teve coragem os vinte e tantos anos da ditadura militar eles não tiveram coragem de acabar com o ministério do trabalho que foi durante anos e anos o principal ministério do Brasil nas gestões anteriores esses canalhas acabaram com o ministério do trabalho a luz do dia transformou uma secretaria do ministro Paulo Guedes uma secretaria qualquer e não houve um protesto não houve uma faixa não houve um grito e ninguém falou nada acabaram com o ministério do trabalho virou uma secretaria tiveram essa coragem e agora o que que nossa administração federal está fazendo tentando recuperar algo que eles acabaram e é uma dificuldade Betão falou que tem treze anos que a nossa fiscalização está reduzindo por causa por causa das aposentadorias é pior quando eu cheguei há vinte anos atrás no ministério do trabalho em dois mil e três porque eu fui um dos primeiros nomeados pelo presidente Lula no segundo quando ele assumiu a presidência da república eu entrei em janeiro de 2003 nós tínhamos 520 auditores fiscais na ativa hoje nos chega a 200 mas passou vinte anos tem um terço dos auditores na ativa para cuidar de todo mundo do trabalho então é uma radiografia e eu quero para concluir minha fala levantar uma uma questão muito séria e pedir o apoio de todos e todas as instituições e principalmente para essa assembleia e fazer uma uma declaração aqui importante o governo Zema em maio desse ano publicou um decreto grave o governo Anastasia por discussão política aqui na assembleia na sociedade por nossa auditoria por várias coisas o governo Anastasia instituiu um decreto o Comitrate que é vou pegar aqui o Comitê Estadual de Atenção ao Migrante Refugiado e Apátrida enfrentamento ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo foi criado o Comitrate algo muito importante reúne todas as instituições inclusive essa casa reúne o Ministério Público Estadual Federal e Ministério Público do Trabalho reúne a Superintendência do Trabalho a Assembleia Legislativa e a sociedade é um comitê que tem por finalidade olhar olha bem a tarefa desse comitê Leleco e Betão ele tem a responsabilidade de cuidar dos refugiados do Apátrida o enfrentamento ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo esse comitê estava paralisado há dois anos pois bem o governo Zema publicou um decreto em maio desse ano o decreto foi publicado no dia depois a casa que pode pegar todo o decreto institui o decreto foi publicado no dia 7 de maio de 2024 e pasmem durante toda a história durante todo o período de funcionamento do comitê todas as instituições tem direito a voz e voto para encaminhar as decisões do comitrate pois o governo Zema publicou o decreto e tirou a autoridade do voto de todas as instituições que faz parte do comitê só terá direito a ter voto os membros do governo estadual ora como é que o governo Zema publicou um decreto instituindo restituindo o comitê o comitrate que é um comitê importantíssimo com a participação de toda a sociedade e tira do comitê e das entidades da superintendência do trabalho da assembleia do ministério público do trabalho do ministério público estadual tira o direito de voto e só tem direito a voto quem? os membros do governo estadual nós fizemos uma carta falando que se não instituir o direito ou restituir o direito de voto ou refazer esse decreto nós não participaremos do comitrate e fizemos um apelo também para o tribunal do trabalho para o tribunal o TRT fizemos um apelo também para a polícia federal que está no comitrate conversei com o doutor Richard conversei com o ministério para o federal e pedi a eles que apoiem essa iniciativa do ministério do trabalho aqui de Minas superintendência para não fazer parte de um comitê em que nós fazemos faramos parte de que? para sentar lá e ficar como bobo? a gente não tem então nós fazemos a operação da política que reúne toda essa agenda uma agenda pesada olha refugiado trabalho escravo apátrida e vamos pedir o Betão e o Leleco para refazer não tive resposta e nós estamos aqui eu quero terminar minha fala dizendo que se o governo Zema não refazer esse decreto e restituir o direito de voto de todas as instituições nós vamos convocar as instituições todas para reunir num comitê paralelo e fazer essa agenda fazer essa agenda que é o combate ao trabalho escravo e caminhar todas essas ações que nós temos que fazer que é urgente então se o governo Zema não republicar ou não refazer esse decreto nos próximos dias nós vamos convocar ainda para o mês de julho ou agosto a instalação de um comitê alternativo com direito a voz e voto para que esse comitê abrace toda essa causa que é a causa de todos nós e eu quero terminar pedindo a todos aqui presentes que a gente levante e faça uma salva de palma a luta contra o trabalho escravo e a defesa da fiscalização do Ministério do Trabalho isso é importante de todos por isso que eu peço nessa solenidade uma salva de palma a luta no Brasil contra o trabalho escravo uma salva de palma a todos que lutam para radicar o trabalho escravo e a fiscalização do Ministério do Trabalho que ela é séria autêntica e tenta resgatar a cidadania do povo brasileiro Obrigado superintendente eu vou pois não ah sim vou registrar aqui os novos servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que foram aprovados em concurso público eu estou aqui visitando a nossa audiência pública sejam bem-vindos obrigado nós vamos passar a palavra imediatamente para a Ivone que é auditora fiscal do trabalho eu pergunto para os demais convidados se até 10 minutos é possível se precisar de mais tempo eu queria pedir a permissão do presidente para dividir a minha fala com o Rogério Reis Rogério Reis eu queria falar da ideia e o Rogério vai falar dos fatos como? eu vou falar da ideia e o Rogério vai falar dos fatos tá então eu vou ser breve tá bom tá gente bom dia a todos né difícil falar depois do Calazans com tanta ênfase né ontem o presidente do Sinait que é o nosso sindicato os auditores fiscais o doutor Bob Machado me ligou e me pediu para representar aqui todos os auditores fiscais do Brasil né e aqui os represento e queria dizer que sobre a denúncia sobre os nossos problemas de segurança e de violência considero que o Calazans já se esplanou e eu não vou me repetir e eu sempre penso que eu deveria começar isso falando sobre os números né os números de trabalho escravo 1.200 denúncias 1.200 atos 1.000 pessoas mas eu cheguei à conclusão que os números não são necessários de dizer porque se houver um é demais mais que um será sempre demais e aí eu queria dizer um pouco sobre a ideia que permite que nós no Brasil ainda tenhamos trabalhos similares aos escravos e queria dirigir minha fala às crianças que estão aqui né as crianças que estão nos ouvindo porque eu e a Greta sabemos quem vai transformar esse mundo são elas né então é para as crianças que eu queria dizer é impressionante como essa ideia da possibilidade de explorar alguém a níveis desumanos amarra o avanço da sociedade brasileira o trabalho quando a gente acha nessas condições que o Rogério vai dizer não é esse o problema apesar de esse ser um enorme problema o problema é que isso não permite que nós tenhamos uma sociedade igualitária uma sociedade fraterna uma sociedade confortável onde as pessoas possam buscar um conforto e se possível individualmente serem felizes não é? essas ideias malvadas que permeiam o nosso mundo do trabalho de que é possível dormir de qualquer jeito comer de qualquer jeito trabalhar 14 dias sem descanso 20 horas sem descanso e ela está em tudo ela está no Uber ela está nas pessoas que levam comida para nós ela está na giga economia ela está no trabalho doméstico que está aqui as minhas amigas Juliana e a Cíntia queridas amigas que fazem esse combate ela permeia a sociedade e eu sempre gostei de ler sobre a escravidão até trouxe uns livros que eu preciso desfazer a minha biblioteca que eu estou querendo mudar para um apartamento pequeno e eu não posso levá-los a escravidão tem uma característica fundamental só se escraviza o diferente ninguém nunca conseguiu escravizar o igual então primeiro você diferencia depois você escraviza e a nossa diferença social é a diferença do pobre mais talvez do que até da cor mas também da cor e também do gênero essas diferenças que criam um preconceito que a gente chama de aporofobia que é um preconceito contra as pessoas simples que faz com que a nossa sociedade se divida em castas onde uma mora no apartamento chique no Lourdes e tem uma fazenda no sul de Minas onde o trabalho está sendo explorado mas ela não vê a gente não vê porque a gente não vê o diferente isso é um defeito social gravíssimo enquanto esse defeito social existir teremos pessoas infelizes teremos pessoas tristes alguns países do mundo estão criando o Ministério da Felicidade isso é de um teórico francês que eu até quis trazer o livro dele mas não o trouxe mas a Finlândia tem a Suécia tem que são ministérios que buscam fazer com que a sociedade seja feliz porque esse é o nosso objetivo esse talvez seja o nosso maior direito e eu andei refletindo sobre isso e tem um escritor japonês que eu gosto muito que chama Murakami e ele tem uma frase que eu gosto demais dela depois de 40 anos ele resolveu correr maratona e hoje ele é um maratonista e ele tem um livro sobre por que correr maratonas e ele fala uma frase que eu adoro ele fala a dor é inevitável o sofrimento é opcional eu gosto muito disso correndo uma maratona a dor é inevitável mas o sofrimento é opcional e eu fico pensando que a gente devia ter uma sociedade em que o conforto fosse uma obrigação a felicidade obviamente será individualizada e depende de cada um mas nós precisamos de uma sociedade confortável uma sociedade confortável não mata mulheres não trata as pessoas mal não escraviza pessoas não tem condições de trabalho que eu não consigo olhar para elas tem crianças felizes saudáveis em uma ótima escola tem um meio ambiente que não queima como a gente está vendo queimar o Pantanal nossa dói meu coração como a gente não vê destruir a Amazônia é tudo filho da mesma coisa é filho de uma sociedade hipócrita machista preconceituosa homofóbica com todos os defeitos e nós precisamos quebrar esses defeitos e nós auditores fiscais vocês não tenham dúvida a nossa luta é incansável e não é no mundo do trabalho somente é para que a gente tenha uma sociedade mais justa e eu quase choro porque hoje essa semana eu tive que ver de novo fotos que eu esperava que não precisasse de ver mais na coleta de um café que vai assinado por um gourmet ser vendido por valores inestimáveis na Europa para pessoas provarem e sentirem o prazer do cheiro do café do Brasil não é esse o cheiro do café do Brasil que devemos ter e aí eu vou passar a minha fala para o Rogério porque é muito difícil o que a gente vê o microfone ali eu não gosto de me emocionar bom dia obrigado pela fala quero cumprimentar na pessoa do Betão pela iniciativa dessa audiência que eu acho que é importantíssima e eu acho que eu não gosto muito de falar em público mas é importante eu acho participar dessa audiência para mostrar as pessoas que estão envolvidas com o trabalho eu sou integrante do grupo de combate ao trabalho escravo de Minas Gerais e participei dessa ação fiscal nós fomos domingo para a região e na segunda-feira nós fomos na primeira fazenda nós fiscalizamos durante a semana sete empregadores desses sete empregadores encontramos irregularidade em todos tudo no cultivo do café mas somente três nós não fizemos realizamos a caracterização do trabalho análogo ao escravo então nós não somos pessoas alopradas que chegam lá e vê qualquer irregularidade e faz a caracterização nós somos baseados em questões técnicas nós temos instrumentos do Ministério do Trabalho que regulamenta a nossa atividade e estamos sempre preocupados em prestar o melhor trabalho para a sociedade esse combate é essencial para humanizar e proporcionar condições dignas para os trabalhadores todos os três onde houve a caracterização do trabalho escravo todos os três a sua negação ao direito do trabalho era total em nenhum tinha registro não é que o trabalhador não quer ser registrado o empregador sempre utiliza essa condição para não registrar não é possível que onze trabalhadores do Maranhão nenhum queria ser registrado pode ter um que fala assim não quero que eu vou perder algum benefício acha que vai perder de fato não perde mas é uma condição que eles estão lá e se replica em outros empregadores nós fomos no dia 17 nesse empregador e o eminente deputado federal no dia 18 no outro dia seguinte já fez essa manifestação absurda falando que nós chegamos com fuzis a polícia federal a polícia no caso nessa ação foi a polícia rodoviária federal sempre nos acompanha não por nós acharmos que deve não é necessidade devido aos fatos e ao que aconteceu com os colegas de Unaí nós precisamos de ter a defesa para podermos fazer o trabalho com tranquilidade a polícia rodoviária ela é sempre muito responsável e ela sabe quando deve ser usado armamento ou não nessa fazenda por acaso eles entraram não vi nenhuma demonstração de fuzis isso é delírio do deputado as pessoas não vão as coisas e replicam as coisas completamente diferentes então para ilustrar mais a caracterização então nenhum era registrado na frente de trabalho ninguém recebe EPI para fazer as atividades laborais encontramos em uma das fazendas um trabalhador adolescente 16 anos descalço ele estava descalço fazendo atividade e olha que interessante uns 10 dias antes uma semana antes teve outro grupo lá fazendo fiscalização esse fazendeiro ficou sabendo que tinha o grupo móvel e polícia federal ao redor afastou esse adolescente do grupo de imigrantes que estava em outro lugar e colocou ele próximo à fazenda com outro trabalhador para que não tivesse relação com ele e esse trabalhador estava descalço e já tinha trabalhado para ele não recebeu o EPI ele foi descer o morro para o alojamento descalço machucou o pé e machucou o dedo foi um ferimento pequeno mas teve um pequeno acidente de trabalho então não é a fiscalização que exige demais dos empregadores os empregadores estão em vários estão tendo negociação com os produtores do cafeictor para esclarecer e eles próprios ofertarem melhores condições de trabalho mas não é isso que tem sido encontrado em 2023 nós fizemos Minas sempre foi destaque pelos resultados porque a gente tem o grupo de combate ao trabalho escravo desde 2013 e pessoas que trabalham nesse grupo são todas comprometidas e vem realizando esse trabalho que é uma referência nacional então em 2023 para vocês verem foram resgatados 670 e poucos trabalhadores desses 670 324 foram no cultivo do café então um terço do trabalho escravo em Minas está nessa atividade ela é um ponto que tem que ser bem analisado e tem que ter boas políticas para que isso não volte a acontecer com essa intensidade que tem muito obrigado a todos obrigado Rogério pelo depoimento lembrando aqui gente que considera considera-se trabalho realizado em condição de escravo que resulta das seguintes situações submissão de trabalhador a trabalhos forçados a submissão do trabalhador a jornada exaustiva a sujeição do trabalhador a condições degradantes de trabalho a restrição da locomoção do trabalhador seja em razão de dívida contraída aquela velha dívida que você não consegue terminar de pagar seja por meio do cerceamento de uso de qualquer meio de transporte para o trabalhador ou por qualquer outro meio com fim de retê-lo no local de trabalho a vigilância ostensiva no local de trabalho por parte do empregador ou seu proposto com fim de retê-lo no local de trabalho a posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador por parte do empregador ou seu preposto com fim de retê-lo no local de trabalho Deputado Betão Sim Breve Eu vou repetir aqui porque eu me comprometi de trazer esta denúncia ante ao crime desse deputado Emidinho Madeira que a cada palavra aqui do deputado Betão tem lá um processo contra ele a cada palavra do Betão vocês podem pesquisar Emidinho Madeira é um canalha e eu trago essa expressão para nós porque aqui no parlamento nós precisamos também ter responsabilidade com o que falamos e esta é a razão de denunciarmos aqui na Assembleia Legislativa o deputado Emidinho Madeira pelo crime não só pelo que ele falou mas pelo testemunho de escravocrata que ele mantém e é por essa razão que até o fim dessa audiência nós vamos denunciá-lo e denunciar quem apoia esse tipo de desumanidade e violência contra os seres humanos e contra a Mãe Terra Obrigado deputado Ivone Eu queria encerrar minha fala doando para a Assembleia para a Biblioteca da Assembleia um livro dos resgates que nós produzimos os auditores fiscais produziram com as fotos que dói o coração de ver Perfeito Ivone Vamos lá Beto é grande eu tenho um lugar debaixo das asas do Betão Aquelas asas adoram da trabalho pra gente Eu nunca vi é só chegar perto Como é que é? Dá pra baixo Assim Aí Câmaras Obrigado Ivone Estamos registrando aqui Vamos colocar no acervo da Biblioteca da Assembleia Legislativa E eu passo a palavra imediatamente para o Jorge da ADERI Jorge Ferreira dos Santos Vem pra cá Deixa eu ver aqui como é que nós podemos fazer Vem Deixa eu só voltar Eu vou te agradecer Obrigado Deputado Leleco Pode Bom dia a todos e a todas Bom dia então Eu me chamo Jorge Faz parte da articulação dos empregados rurais Do Estado de Minas Da ADERI E aí vem tentando contribuir com o combate ao trabalho escravo E agradecer aí o Betão O Leleco Por ter atendido Uma solicitação da ADERI Uma perda da ADERI Pra debater Essa situação Que nós temos em Minas Que é vergonhosa Obrigado Então Betão O Leleco Muito obrigado Por atender o nosso pedido Em segundo lugar É manifestar Nossa solidariedade Aos auditores fiscais do trabalho Não puxando o saco dos meses Nós temos críticas também A auditoria Porém É os principais instrumentos Que nós temos Para combater o trabalho escravo No Brasil e em Minas E nesse momento Uma parte deles Estão paralisados E outros Estão fiscalizando o café Por entender Que o trabalho escravo Tem que ser combatido Independentemente Da pauta deles Que estão com o governo E aí Betão Já começar a minha fala Pedindo mais uma vez A ajuda de vocês Dos deputados Para cobrar Do governo Lula Que cumpra o acordo Dos auditores fiscais do trabalho Em maio Acho que foi em abril Nós mandamos um vídeo Para o pessoal da ONU Falando sobre isso Falando que Nos preocupava Em abril Que os auditores fiscais Estavam parados Estavam se aproximando A colheita do café E nós estamos colhendo Essa realidade hoje Então precisa Que o governo Lula Cumpra esse acordo Imediatamente Terceiro pontinho É a gente também Repudiar Vientemente Quanto o trabalhador Fala do Emidinho Madeira O Emidinho Madeira Não é qualquer um Que está falando Contra os auditores E contra a NR31 O Emidinho Madeira Tem quatro pessoas Próximo dele Que passou pela lista Suja do trabalho escravo Sendo o pai dele O Emidinho Madeira Alves O Emidinho Alves Madeira Duas vezes Em 2016 Não é qualquer um Que nós estamos falando O Raimundo Madeira Lá de Jacuí Pertence à família Do Emidinho O Elias Lá de Muzambinho Que foi Que inclusive Forneceu café Para a Starbucks Em 2017 2016 2017 Alguma coisa assim O Elias Era cunhado Do Emidinho Madeira Então nós precisamos Saber com quem Que nós estamos tratando Não é qualquer um Nós estamos falando De um escravocrata Nós estamos falando De um cara Que infelizmente Ou porta-voz Da Costa O pé Na qual O presidente dela Foi multado Cobrando maquininha Dos trabalhadores No salário dos trabalhadores Em 2021 2022 Se eu bem me lembro Ou seja Não é qualquer coisa Que nós estamos falando Nós estamos falando De poder político Que domina a agricultura Betão Que libera agrotóxicos E que estão querendo rever O conceito de trabalho escravo do país Então o Emidinho Madeira Não é qualquer um Esse Carlos Arantes Que é da mesma região Eu gostaria de perguntá-lo Sinceramente Se eles teriam coragem De dormir em algum alojamento Que a turma dele Coloca os trabalhadores Se eles teriam coragem De tomar Ou de beber A água que os trabalhadores Na fazenda deles bebem De comer a comida Que os trabalhadores Comem na fazenda deles De dormir na cama Ou no colchão Que esses trabalhadores dormem Se eles teriam coragem De dormir um minuto Nesse colchão Eles não têm coragem Não têm coragem Porque eles são escravocratas Isso nós temos que denunciar Por um outro lado, pessoal Nós precisamos entender Que existe quem lucra Com tudo isso E aí o Leleco Falou aqui, não é Leleco? A Starbucks McDonald's Zilli Nós estamos falando Que a Costa do Pelico Lucra bilhões A Coca-Trel A Minasul A Coca-Rivson A Copa Errita Todos esses povos Lucram com o trabalho escravo No café É vergonhoso Para a cafeicultura E aí eu acho Que a A agricultura A Comissão de Agricultura Tem que discutir Que é vergonhoso Um parlamentar Como Emidio Madeira Como Carlos Arantes E tantos outros Vim defender o escravocrata É vergonhoso Para os empregadores Que cumprem a lei É vergonhoso Diante de um cenário Doutora Melina Que as organizações internacionais Estão cobrando Transparência E cumprimento De direitos humanos Na sua cadeia De fornecimento E o que nós Temos visto No café É o trabalho escravo E esse povo Vim defender Esses canalhas aqui Então nós precisamos Betão Deixar isso claro Uma outra questão Que a gente precisa ver De forma muito clara mesmo Como que a gente Criminalize esse povo Aqui no Estado de Minas Porque eu vim discutir aqui Fazer audiência Nós agradecemos muito O empenho A parceria Com alguns mandatos Mas nós precisamos Criminalizar Quem lucre Com o trabalho escravo E aí Quando que a Starbucks A Nestlé A McDonald's Vai ser criminalizado No território mineiro Por ganhar muito dinheiro Com o trabalho escravo E não ser responsabilizado Por nada E aí eu falo isso Gente Com propriedade Porque nós estamos Com essas empresas No PCN Brasil Que é ligada ao OCDE E eles falam Com nós Na cara nossa A sua agenda não é nossa Nós temos Code de conduta Nós vamos consultar As trades É isso que eles falam Então eles precisam Ser responsabilizados Então como que a gente Pensa isso Como que nós conseguimos O Leleco Criminalizar Ou melhor Responsabilizar Os atravessadores Do café Porque A Nestlé A Nestlé não A Cocho Pé É a maior cooperativa De café do mundo Comercializa muito Dezenas de milhões De toneladas de café Certo Só que a A Cocho Pé Ela nunca paga Por um processo De trabalho escravo Na sua cadeia E nós precisamos Responsabilizar ela A Cocho Pé Coca-Trel Minasul Todas as trades Que mexem com o café No Brasil O Terraforte Café Que é Empresa Ligado Ao João Faria Que quer que tirar Os nossos companheiros Do MST Lá das terras Em Campo do Meio E que comercializa Três milhões De sacos de café Não tenho dúvida Que se nós For fiscalizar Tem trabalho escravo No café Do João Faria Da Terraforte Café Então como que a gente Consegue pensar isso Criminalizar esse povo Ou responsabilizar Melhor dizendo Uma outra questão Gente Que os caras Estão falando para nós É que Olha E aí Calazans É uma coisa Que eu já falei Na presença De muitos auditores De muitos representantes Do governo Dos diálogos Ele é importante Ele é importantíssimo Mas nós precisamos Na repressão E a repressão Muito bem organizada E muito bem equipada Por quê? O café de Minas Gerais Eu falei com o Luiz Marinho O café de Minas Está sendo um foco A nível nacional E internacional Pelo combate Ou melhor Não pelo combate Pela presença De trabalho escravo E nós como ADEL Temos orgulho De provocar essa discussão De fazer tanta mexida Aí em relação ao café E aí Eu fico perguntando Para formalização No contrário de trabalho A lei 5.889 É de 73 A CLT É de 43 A Constituição É de 88 Os caras Não conseguiram Nem formalizar Metade dos seus Trabalhadores E precisa de mais tempo Quantas décadas Mas esse povo Precisa apenas Para colocar a assinatura Na carteira de trabalho E esses trabalhadores Com tanto dinheiro Envolvido A agricultura Minha boca seca A agricultura A agricultura Para vocês terem ideia É Oi Se eu morrer É completamente Não Eu gosto do Lelec Se eu morrer Eu vim buscar ele Mas vamos lá A agricultura Ano passado Receberam 364 bilhões Qual é a contrapartida Na relação do trabalho Quantos cafeicultores Pegou desse dinheiro Que estão os trabalhadores Sem registro Valdeci Então nós precisamos Discutir esse troço Mas quantas décadas Nós vamos levar Esse diálogo Sem uma repressão De fato Coordenada Com o Ministério De Trabalho Equipado Precisamos E aí eu estou Caminhando para o final Gente Nós precisamos Tem alguém do Judiciário Não Nós precisamos Que o Judiciário Acelere os processos Para colocar De trás das grades Todos que cometem Crime de trabalho escravo Que nesse momento Não tem nenhum preso E aí Tionzinho Quantos companheiros negros Que roubou um celular Que estão presos E aí um fazendeiro Ou dezenas de fazendeiros Que roubam a dignidade De centenas de milhares De pessoas Não estão presos Até hoje Nesse país Então Leleco Precisamos Que vocês Cobrem No Judiciário Mineiro A celeridade Para condenar E prender Os escravocratas Não tem sentido Eles estarem Fora das grades Não tem E eles estão Todos estão Precisamos Mais uma vez Esperar o Leleco 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 E Betão Nós precisamos Colocar para frente Uma CPI Do trabalho escravo No território mineiro Precisamos Investigar De forma criminal A partir do legislativo Os escravocratas No território mineiro Seja do café Seja do carvão Porque se Vamos lá O padre Júlio Lá em São Paulo Podar a cesta básica A quem tem fome Abriu uma CPI Contra ele E nós não estamos Em uma CPI Para investigar Uma cadeia Que comete Um crime de trabalho escravo Todo ano Precisamos Investigar esse povo De forma muito concreta Precisamos de criação E aí Leleco Mais uma vez Estou falando Leleco Porque são os deputados E nós temos que cobrar deles Precisamos Junto com o Betão Claro E outros deputados Eu vi o Ulisses aqui Ele saiu Mas aqui Convidando o Jairo A CPT Para a gente cobrar isso Do legislativo Precisamos A criação da lista suja Permanente No território mineiro Porque Tchãozinho Mais uma vez Se o movimento Ocupa a terra O Tchãozinho está lá Fichado a vida inteira Porque invadiu Uma propriedade Não é isso? Se o Jorge rouba o celular Daqui a 20 anos Puxam o Jorge A ficha do Jorge O Jorge está sujo O caso do trabalho escravo Não O cara sai da lista Com dois anos Então nós precisamos Criar a lista suja No território mineiro De forma permanente Como eles ficam Fichados Como criminosos Diferente do que O Emílio Madeira falou Ele falou Que é agricultor familiar Gente O conceito de agricultura familiar Não aceita o trabalho escravo Então esses caras Que cometeram o crime Essa violação de direitos Eles não são agricultores familiares Eles são criminosos Com base no artigo 149 do Código Penal Não são coitados Então nós precisamos Fazer isso Nós precisamos Betão E eu estou caminhando Para ir para o final Precisamos De uma lei No território mineiro Para a expropriação Das terras Que comete o crime De trabalho escravo Para interesse social O artigo O artigo Minto A Emílio Constitucional 81 Que alterou O artigo 243 Da Constituição Fala da expropriação Foi aprovado Em 2014 O Congresso Até hoje Não regulamentou Então mais quantas décadas Que nós vamos esperar Para que um fazendeiro Perca as terras Para o trabalho escravo Então nós precisamos Pensar isso em Minas Viu, Leleco Pensar Em Expropriar as terras Em Minas Para o crime De trabalho escravo Para o interesse social Como é que a gente consegue Criar isso aqui em Minas Acho que é importante A gente pensar Acho que foi o ano passado Nós tivemos uma audiência pública Discutindo essa mesma questão Do trabalho escravo Betão Inclusive com requerimento seu Que nós propusemos A frente parlamentar Contra o trabalho escravo E aí teve uma deputada aqui Que foi a deputada Andréia Mexeu e mexeu e mexeu Para criar a frente parlamentar E nós não vimos nenhum debate Nessa frente Sobre o trabalho escravo Então nós precisamos De fato Ter uma frente parlamentar Contra o trabalho escravo Já que eles têm A frente parlamentar Da agricultura A frente parlamentar Da segurança Que só permite matar Vamos ver Uma frente parlamentar Que defende os trabalhadores E aí seria Quando o trabalho escravo Como proposta E por fim Nós precisamos Aí Betão Eu não tenho ninguém Das secretarias Viu, Calasans Que só combater O trabalho escravo Tirar as pessoas Doutor Rogério Da fazenda Não está funcionando Porque todos os anos E aí levanta aí Janete Por favor A Janete é lá De Chapada do Norte Uma companheira Que tem ajudado Muitos trabalhadores Naquela região Todos os anos Todos os anos Esses trabalhadores São resgatados Quando não é em nenhum lugar Quando não é no café É na cana Quando é na cana É no tomate Quando não é no tomate É em outra cultura Então nós precisamos Betão Pensar E aí chamar O governo do estado E aí Leleco Como que a gente Pode forçar Ou melhor Pressionar o governo do estado E o federal também Para investir lá No Vale de Aquitinhonha Como porta De saída Do trabalho escravo Como desenvolvimento Econômico Nas suas comunidades Onde os trabalhadores vivem Porque se nós Não fizermos isso Olívia Todos os anos Nós vamos ter As mesmas pessoas Sendo resgatadas E aí eu estou vindo Do Vale de Aquitinhonha Por isso que eu me atrasei Onde os trabalhadores Lá Não tem água Tem terra E não consegue produzir O que produz Não tem estrada Não tem estrada Não tem comercialização Então como que a gente Consegue pensar De fato Uma política pública E propor para o governo federal E para o governo estadual De fato Uma política pública Para tirar o trabalhador Da necessidade De sair de suas casas Para se tornar Presas fáceis Para o trabalho escravo Com desenvolvimento Econômico Naquela região Acho que é isso Muito obrigado Obrigado Jorge Pessoal Chamar atenção Aqui para a gente Poder cumprir O tempo Porque além Dos demais convidados Nós temos ainda Já aqui Umas Oito inscrições Aqui do público Que vão falar também Então vou chamar agora O Valdeci Campos de Souza Coordenador Da Comissão Pastoral Da Terra Então bom dia A todos Todas Cumprimento aqui A mesa Na pessoa Do deputado Betão E Também Na pessoa Do deputado Leleco Bem como Os auditores As auditoras Que aqui se encontram Trabalhadores Trabalhadoras Aqui Camponeses Camponesas Gostaria de começar Falando E uma pena Que o Deputado Antônio Carlos Arantes Não esteja aqui Em função Do que ele Iniciou falando Dessa questão A legislação Trabalhista Tem sido Cada vez mais Flexibilizada E ele colocou Nessa questão Do registro Dos trabalhadores Das trabalhadoras Na colheita Do café É uma legislação É uma lei Que precisa ser cumprida É um direito Do trabalhador E da trabalhadora Não fazer isso É infringir Uma lei É lesar Trabalhadores E trabalhadoras Então assim A gente não pode Hipótese Alguma Querer Que não seja Feito O registro Pensar em algo Que continue Lesando os Trabalhadores E trabalhadoras Então assim Pena que ele Não esteja aqui Mas é absurdo O que a gente tem Que defender É que a legislação Que a lei Seja cumprida E que os trabalhadores Trabalhadores Tenham o seu registro Para que os seus direitos Sejam garantidos Bom Em algum momento Eu vou contrariar Um pouco a Ivone Vou trazer alguns números Mas já de antemão Digo que não serão muitas Mas sim Eu gostaria de começar Dar continuidade Na minha fala Pensando um pouco A gente falou Que muito em escravocratas Então pensar um pouco Na questão da escravidão No Brasil Quando eu estava pensando Aí eu fui fazer uma leitura Que eu nunca tinha feito Sobre a questão dos tempos E aí eu descobri Que daqui 11 anos A gente vai completar Cinco séculos Do início do processo De escravidão no Brasil Então daqui 11 anos Cinco séculos É muita coisa Os negros e as negras Foram escravizados aqui Por mais de 350 anos E como Quando Foi feita a lei Áurea Não tinha auditores fiscais Não tinha ministério do trabalho Então essas pessoas Também foram lesadas Então quem estava Em situação De escravização Foi colocado para fora Sem direito nenhum Bem como Aqueles e aquelas Que ou tinham comprado A sua liberdade Ou tinham Através de um processo De luta De organização Fugiram Para os quilombos Também não tiveram Seus direitos Garantidos Que bom Que hoje A gente tem Os auditores fiscais A gente tem As leis Para que essas injustiças Não continuem Acontecendo Bom Como eu sou Da comissão pastoral Da terra Em 1971 O Dom Pedro Causaldáliga Que faleceu Há pouco tempo Que era bispo Da prelazia de São Félix Do Araguaia Numa carta pastoral Ele faz a primeira denúncia Relacionada A questão do trabalho escravo No Brasil E depois de 21 anos A comissão pastoral da terra Cria uma campanha De combate E prevenção ao trabalho escravo Que se intitula De olho aberto Para não virar escravo E aí o Calazans Trouxe Falou Da questão De 2004 Do assassinato De três auditores fiscais E de um motorista E o Nair Que ficou conhecido Como a chacina E o Nair Um ano depois É criado O grupo Móvel de fiscalização Então assim Que bom Que essas coisas Aconteceram Então a nossa campanha Então desde 1995 Ela faz o registro Da situação Dos casos de trabalho Escravo no campo A gente não divulga Os dados da cidade Mas só do campo E nesses Desde então Foram 4.123 casos E 57.262 pessoas resgatadas Para a gente ver o tamanho Do tema Que a gente está discutindo aqui Desde 1995 A Comissão Pastoral da Terra Faz esse registro Ela já registrou O resgate De 57.262 pessoas Isso é muita coisa E a gente vai ficar Falando números Então é necessário A ação Da sociedade civil Do Estado Para fazer Para combater Essa questão Do trabalho escravo A gente precisa Discutir Essa questão E aí o Jorge trouxe O ano passado Salvo engano Foi entre abril Entre março E maio Que teve uma audiência Aqui Sobre essa questão Do trabalho escravo Muitos aqui Muitos estavam Eu lembro que na época O Calazan falou De a gente Fazer uma campanha No Estado de Minas Para que a gente pudesse Acabar com essa questão Do trabalho escravo Em Minas E também já foi falado O Rogério falou E outras pessoas Minas Gerais Desde 2013 Em 2023 Foi o primeiro ano Que Minas Gerais Não foi o primeiro Estado De registro De trabalho escravo Em 2023 Goiás Foi o Estado Que mais registrou A questão De trabalho escravo E também foi dito Pelo Rogério E a gente Reconhece Que pode ser Que Minas Não seja o Estado Que mais tenha Trabalho escravo Mas é o Estado Que mais fiscaliza Então por isso Se você fiscaliza Você encontra Se não fiscaliza Não encontra Então a gente tem Aí essas questões Mas Esse ano E está aqui Os dados Que eu estou falando Está nesse caderno Que é o Caderno De Conflitos No Campo Brasil Que a CPT Publica Desde 1985 E que esse ano Com os dados Do ano passado Foram resgatadas 2.663 pessoas Em situação De trabalho escravo Aqui em Minas Gerais Foram 472 pessoas Isso no campo E foram 58 casos Registrados Então assim Então assim Os dados Os números Nos ajudam Nessa situação Falando um pouco Sobre A fala Do deputado Emidinho Madeira E aí também O Leleco já colocou O Jorge também Penso que nós Enquanto sociedade O legislativo O judiciário A gente precisa Tomar medidas Para coibir Para coibir Esse tipo De fala Que é uma apologia A questão do crime Elas deveriam ser presas E infelizmente São pessoas Que estão legislando Criando leis No nosso país Então a gente Precisa Fazer isso Reforçando Algumas falas Aqui Do Jorge Na questão do concurso A gente tem aí A notícia Das 900 vagas Esse concurso Que já teria acontecido Não aconteceu Por causa Da tragédia Do Rio Grande do Sul Que foi adiado Que vai acontecer agora Em meados de agosto Que bom Que vai ter o concurso Porque o déficit Ele é enorme Então se não tem Dificulta também A questão da fiscalização Uma outra questão Que o Betão Trouxe Que é do Comitrate Num estado Que durante 10 anos Registou o maior número De casos De trabalho escravo Você tem um órgão Composto Pelo estado E pela sociedade civil Que reuniu Pela última vez Em novembro de 2022 Isso é um absurdo E quando volta Tira o direito de voto Da sociedade civil Então a gente precisa também Questionar esse governo E garantir o direito de voto Da sociedade civil No Comitrate Bom Para Não alongar muito Alguém citou aqui E A fala Às vezes Não chega Mas o que a gente vê Chama muita atenção Então Teve o filme Pureza Tem o filme Pureza Quem tiver a oportunidade De assistir É bom Vai ver O que é a questão Do trabalho escravo E agora também Foi lançado O cineasta Renato Barbieri E agora Foi lançado Já está aí Em algumas Cidades Também O documentário Servidão Que vale a pena As pessoas Assistirem Na questão Do café Acho que foi o Leré Que colocou Nessa questão Café Com trabalho escravo Tem gosto amargo Esse é um tema Que a CPT Está com uma campanha De arrecadação E ela usa essa frase Para além disso Também tem gosto De sangue E tem sinal De violência O Jorge falou Da lista suja O Betão Fez um projeto De lei Com relação A isso E é fundamental Que Ela realmente Fique Disponível Vamos dizer assim Eternamente Para que possa Ser consultada Porque depois De um tempo Ela sai Nós da campanha Contrabalho escravo A gente mantém Essa lista E é possível consultar Bom Para Encerrar E em função Também Do processo De ameaça Dos auditores Eu penso Eu penso que é importante A gente Lembrar Fazer memória Daqueles Que foram Assassinados E Fazer memória É para que a gente Não esqueça Dos fatos E para que a gente Não permita Que eles aconteçam Novamente Então Então nesse sentido Eu gostaria De citar O nome Dos três Auditores Fiscais Também Do motorista E aí a gente Fala Presente 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 Ailton Pereira De Oliveira Presente 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 Então que essas mortes Não fiquem impunem O Calazão Falou de lançar O cartaz De procura-se Então é importante A gente Lembrar Para que a gente Não esqueça E não esquecendo A gente não Permita que esses fatos Voltem a acontecer Obrigado Valdeci Valdeci Lembrando Que o projeto De lei Que nós Aprovamos Aqui na Assembleia Legislativa E foi Sancionado Que é o projeto De lei Da lista Suja De Minas Gerais Que foi Sancionado Pelo governador Até um segundo Atrás A informação Que eu tenho Que não tem Registro Nenhuma Está limpinha Às vezes a representante Do governo Possa nos responder Vou passar a palavra Para Lívia Mendes Moreira Coordenadora Da Clínica Trabalho Escravo E Tráfico de Pessoas Da Universidade Federal De Minas Gerais Boa tarde Já A todos A gente já Passou o meio dia Eu prometo Que eu serei breve Deputado Queria cumprimentar A todos e todas Que estão aqui presentes Na mesa Eu faço na figura Do deputado Betão Mas queria cumprimentar também Quer dizer Vou cumprimentar todo mundo Nominalmente Deputado Lelé Com Mariana Calazans Ivone O Jorge Cadê o Jorge? Está ali Ele foi? Está aí Cadê você, Jorge? O Jorge O Valdeci E o Jairo Que está ali No cantinho Que eu não estava vendo E cumprimentar também Todos que estão aqui presentes Principalmente os trabalhadores Meu amigo Querido Rogério Minha estagiária Que está aqui também Com a gente A Stephanie E eu queria Apenas Deputado Corroborar Algumas falas Do Rogério Talvez Do Jorge E trazer alguns dados Acho que Bom Todos que estão aqui Na mesa E alguns da plateia Já conhecem O nosso trabalho Na clínica Já sabem Das pesquisas Que a gente faz Mas eu acho Que nunca é demais A gente repetir Que Tudo que você falou Rogério Sobre o café Sobre as condições degradantes A gente conseguiu comprovar Na pesquisa Que a gente fez Empírica E eu me recordo Como se fosse ontem Quando você e o Marcelo Foram lá na faculdade Em 2016 E me entregaram O pendrive Era um HD externo Na época ainda Me entregaram E falaram Lívia, toma aqui os relatórios Analise para a gente E muito orgulhosamente Eu posso dizer Que aqui em Minas Gerais A gente analisou Todos os relatórios Da Auditoria Fiscal do Trabalho Desde 2003 Até 2022 Foram quase 700 relatórios Analisados Nesses últimos Quase 20 Quase 20 anos A gente tem 19 anos De história dos relatórios E eu posso dizer Com absoluta certeza Que o que o Rogério disse É a maior verdade Vocês não são pessoas Que vão lá E inventam As condições degradantes De trabalho Pelo contrário O que a gente analisou E a gente chegou à conclusão É que em 50% Só das fiscalizações É que vocês detectam As condições degradantes De trabalho Ou seja Desculpa Detectam o trabalho Em condições análogas Da escravidão Ou seja Vocês o fazem De forma muito técnica A gente chegou à conclusão Que aqui em Minas Gerais 96% dos casos De trabalho Em condições análogas Da escravidão Diz respeito A condições degradantes De trabalho E mesmo antes Da instrução normativa Número 2 De 2021 A gente já poderia A gente não poderia dizer Que a fiscalização Simplesmente chegava lá E decidia O que era Condições degradantes De trabalho Até porque Existe uma Uma fala Que eu acho Muito interessante Que é As condições degradantes De trabalho Eu sei o que elas são Quando eu as vejo Eu posso não saber Conceituá-las Precisamente Mas quando eu vejo Algo que ofende A dignidade De um ser humano Eu sei exatamente Do que eu estou falando A gente já sabia disso Mas ainda assim Na pesquisa A gente foi atrás Para poder descobrir Como que a Auditoria Fiscal Do Trabalho Vinha considerando O trabalho em condições Análogas da escravidão Na sua modalidade De condições degradantes De trabalho E a gente constatou Que a Auditoria o faz Quando ela encontra O tripé da degradância O que seria Esse tripé da degradância E o Jorge falou Não é, Jorge É o que? Ausência de água potável Instalações sanitárias Precárias e inadequadas E alojamentos precários O Jorge ilustrou Quem é que vai querer Beber daquela água Quem é que vai querer Tomar banho naquele lugar Quem é que vai querer usar Às vezes os trabalhadores Preferem usar o mato E o rio Do que usar As instalações sanitárias Que são ofertadas Às vezes eles dormem Ao relento Porque é melhor Do que dormir Dentro do alojamento Que é ofertado Então eu não precisaria Nem de uma legislação Para poder saber Que isso ofende Mas a gente tem A gente tem o artigo 149 Do Código Penal A gente tem a instrução Normativa 2 A gente tem as portarias A gente tem os indicadores A gente tem tudo isso Então é preciso Que a gente destaque isso Muito bem destacado Para a gente saber Que a gente já sabe O que é trabalho Em condições análogas A escravidão E a gente sabe bem Que ela não é uma invencionice De ninguém Não é Rogério E queria destacar também Que a gente já sabe Que aqui em Minas Gerais O nosso maior problema São as carvoarias E o café As carvoarias Elas costumam ficar Em primeiro lugar Nos últimos seis anos Foram 57 ocorrências Em carvoarias Mas o café Vem logo na sequência Com 51 ocorrências Aqui no estado De Minas Gerais Lembrar que o estado De Minas Gerais É um dos maiores Exportadores de café Do mundo Então que a gente tem Que falar de responsabilidade Na cadeia produtiva Porque não é possível Que as empresas Que estão lá na ponta As tomadoras Os países que estão importando As empresas multinacionais As empresas estrangeiras Continuem se valendo De um café Que vem de oriundo De mão de obra Escrava Aqui no nosso país Queria também destacar O Jorge disse Sobre a questão da punição A gente também foi Atrás dos dados Com relação à punição Do trabalho Em condições análogas Da escravidão A gente sabe Hoje em dia Que percentualmente falando É mais provável Cadê o Jorge? Para ele me escutar Você está me escutando, Jorge? Então, está É mais provável, Jorge Você tem razão E eu te coloco isso Com dado e percentuais Que a gente analisou De todo o território nacional Não é só de Minas Gerais Que é mais provável Que dois trabalhadores Sejam presos Por furto qualificado De algum instrumento De trabalho Do que o seu empregador Ser preso Por trabalho Em condições análogas À escravidão Aqui em Minas Gerais A gente tem apenas Teve apenas uma prisão De um empregador Pelo crime de condições Análogas à escravidão E aí eu costumo brincar E dizer Que quem acertar O porquê Eu vou dar Um presente Como a gente está em Minas Gerais Vou dar dois de leite A goiabada Mas quem já sabe Não pode adivinhar Mas enfim Você sabe Jorge Por que ele foi preso Você sabe Porque você já me ouviu falar Então eu não vou te dar dois de leite não Você não sabe Bom, brincadeira Mas ele só foi preso Porque o advogado Perdeu o prazo do recurso Senão nem preso Ele teria sido Ele já foi solto também Mas enfim Mas ele foi preso Porque sumiu com o trabalhador Por trabalho Em condições análogas À escravidão A gente só teve esse Ou seja A gente está falando De um crime Que infelizmente Ainda compensa Hoje só tem um No Brasil inteiro Pois é Provavelmente Foi perda De prazo De Estou brincando Só para completar Betão Eu juro Estou terminando Eu prometi Estou cronometrando Meu tempo Juro Mas só para terminar Eu queria Então eu queria destacar Tudo isso A gente tem esses dados Estão todos disponíveis A gente já entregou um livro Para cada um dos deputados Aqui da casa Já entregamos para o Calazan A gente entrega também Vou entregar para a Mariana Acho que a Mariana já tem A gente tem a versão dele em PDF É disponível gratuitamente Para ser feito download Lá no site da clínica No Instagram da clínica Mas eu queria também destacar Todo mundo falou muito Sobre a questão De Minas ser O estado que está aí Liderando O trabalho em condições Análogas Da escravidão Dos resgates Mas eu queria Tentar olhar o copo Meio cheio E dizer que isso É fruto do trabalho Incansável Da auditoria fiscal Do trabalho Que em conjunto Com o Ministério Público Do Trabalho Aqui em Minas Gerais Com a Polícia Rodoviária Federal Com a Polícia Federal Tem feito um trabalho Hercúleo Mesmo diante De tantas ameaças E aí é importante A gente dizer Que a proteção de vocês Não só com relação A essas ameaças Que são feitas De forma expressa Mas também Como aconteceu A gente sabe Recentemente No caso De auditores fiscais Do trabalho Que foram perseguidos No exercício Da sua função Porque mexeram com pessoas Digamos que Têm poder demais E que ficaram incomodadas Com aquela situação E aí Para finalizar Deputado Como a querida Ivone Lembrou das crianças E disse Que a gente Tem que se lembrar Delas A gente tem um trabalho Na clínica Que é o clínica Vai às escolas Em que a gente Busca conscientizar Alunos de escolas públicas E particulares De Minas Gerais Com relação ao trabalho Em condições análises E a gente fez Um concurso de poesia E foi uma menina Do interior de Minas Gerais A Carla Cristina Do norte de Minas Na quinta série Que escreveu o poema Ganhador E eu queria ler Eu vou demorar Menos de um minuto Que é só o que eu tenho Juro Para poder ler o poema Para a gente Para a gente terminar A minha fala Com esse poema O poema chama É agora João Uma analogia Ao e agora José Sem nenhum tostão João deu no pé Levando no coração A imagem dos filhos E de sua mulher Durante a viagem Sonhou com um pedaço De terra E foi semeando nela Uma bela morada Uma mesa farta E um futuro para a família Mas as pragas Assolaram sua plantação João coloca o pé no chão Mentiram para ti Não dá para fugir Vá comprar uma enxada Uma foice Um esmeril Vá trabalhar Noites a fio Sem descanso Sem comer Nem beber Vá pagar Sua dívida Com seus senhores Engula Tuas dores Enterre Teus sonhos Nessa mesma terra Que tu aras Que sequer Te alimentas Mas que um dia Há de te comer Te prometeram Um banquete Te entregaram Um prato de fome Os bolsos vazios Sem dinheiro Sem nada Nem nome Cadê tua família? Cadê tua alegria? Onde está tua fé? E agora, João? Tu se vendeste E ainda não veio a alforria Te roubaram a dignidade E o que te sobra, João? Nem resto Nem rosto Nem terra Nem cama Nem grana João E agora? Só te resta fugir Você fugiu, João Mas ainda não é livre O passado te persegue, João Mas você tem voz Então fala Denuncia essa realidade ao GOS Você que merece um trabalho digno Você que sonha com uma terra Você que ama Cuida da família Levanta a sua bandeira Guie outros Joões É agora, João Se a Carla Larissa Eu falei Carla Cristina, desculpe Se a Carla Larissa No alto dos seus 14 anos Sabe bem o que é a realidade Do trabalho em condições analagas A escravidão Acho que está passando da hora Da gente E aí, para finalizar mesmo Citando um provérbio africano Diz que a gente precisa saber Olhar para trás Para saber de onde a gente veio Quando a gente não sabe Para onde vamos Então que a gente saiba Para onde a gente vai E que a gente vá juntos Porque a luta do trabalho Em condições analagas A escravidão É de todos nós Obrigada Obrigado Professor Alívia Só uma informação A presidência pede Que os demais convidados Ilustres Convidados Não interrompam Mas se o fizer Faça no microfone A gente vai ficar gravado Senão as pessoas Estão acompanhando Não entendem O que está acontecendo Aqui na mesa Está ao vivo Na TV Assembleia Melina de Souza Fiorini Procuradora do trabalho De Varginha Por favor Olá Bom dia Bom dia Ou boa tarde Boa tarde Quero cumprimentar todos E todos os presentes Na pessoa dos deputados Aqui Agradecer novamente O convite Para mim É sempre importante E eu fico feliz De representar O Ministério Público Do Trabalho Nós já Tivemos outras oportunidades Em audiência pública Aqui no ano passado Sobre trabalho escravo Recentemente em Varginha Para trabalhar um tema Que é muito caro para nós E hoje aqui Esse motivo É um motivo De extrema importância Relevante Porque Não só um ataque Diante dos recentes E constantes ataques Que a Auditoria Fiscal Do Trabalho Sofreu Mas também Um ataque Também ao Ministério Público Do Trabalho E aos demais servidores Que acompanham As ações Porque é um conjunto É uma ação É um grupo Que vai Até as frentes De trabalho É atender As inúmeras denúncias Nós estamos aí No período Da colheita Do café Eu tenho recebido Várias denúncias De trabalho escravo E isso aí É tudo para atender Esse pedido de ajuda Que tem sido Apresentado Ao Ministério Público Eu sou Melina Eu sou procuradora Do trabalho Há 12 anos Tenho já Uma experiência Que eu considero Relevante Trabalho escravo Estive no sul Do Pará No sul da Bahia Também agora Estou já Há quase sete anos No sul de Minas Gerais E essa área Onde os ataques Têm sido feitos É a área De atribuição Da Procuradoria Do Trabalho No município De Varginha Então acho Que é importante A gente Fazer algumas Ponderações E algumas Trazer algumas Constatações Aqui em relação A temática A gente Sabe Que os direitos Trabalhistas Desde a década De 90 Desde sempre Sofreu Ataques E esses ataques Eles são antigos Eles são reiterados E eles permanecem Sempre com esse discurso De vitimismo De um eventual Coitado Produtor De que Estaria sofrendo Abusos A arbitrariedade Por parte daqueles Agentes competentes Para realizar Suas ações E esse vitimismo E essa Sempre afronta No sentido De que Não será possível Cumprir a legislação Trabalhista Porque ela vai Trazer Algum prejuízo Financeiro Ou inviabilizar A atividade econômica É recorrente Mas ao mesmo tempo É um discurso Mentiroso E um discurso Falacioso Porque conforme O Kalasmas Colocou aqui É mentira Que os agentes Chegam para intimidar Nunca houve isso As ações Acho que Eu participo Há mais de 10 anos Das ações Sempre transcorrem Com a maior tranquilidade Com respeito Com o diálogo Com o empregador Hoje nós temos Uma legislação Trabalhista Que tirou o poder De punição Parcialmente Tirou o poder De punição direta Da auditoria fiscal Do trabalho Porque em muitos Dos casos Quando não há violação Quando não há Trabalho degradante Não há propriamente O trabalho Em condições análogas A escravidão Os auditores Eles notificam O empregador Para que haja Essa adequação De conduta Portanto A lavratura De autos De infração Em muitos dos casos Ela é Baixa E apenas Há uma notificação Para que haja Essa regularização Então Eu acho Que É importante A gente Deixar claro Também Que Essa cultura Do descumprimento Essa ideia De que O trabalhador Isso aí É um discurso Que vai Beneficiar Quem pretende Descumprir A legislação Trabalhista Porque São normas Que vão São normas mínimas Que vão garantir A rigidez Do meio ambiente O registro A não precarização Condições De sanitárias Adequadas Condições De alojamento Adequadas Então São É o mínimo Que está Sendo exigido Por parte Das autoridades E estamos ali Tanto os auditores fiscais Como os membros Do Ministério Público Para cumprir Uma função Que tem rigor técnico Rigor jurídico E que é feito De forma adequada Eventual abuso Obviamente Que deve ser punido Deve ser rechaçado E há instrumentos Normativos Para Combater Qualquer tipo De abuso Que existe E a gente sabe Que isso não acontece Conforme o Rogério Colocou aqui Nessas sete fiscalizações Apenas Três Foram Foram Constatadas A condição E decretada Com as consequências jurídicas Daí Adivindas Mas Portanto Eu acho Que a gente Precisa reiterar A excelência Desse serviço público Que é prestado Que precisa ser mantido Porque É Hoje Atualmente É a forma Que a gente tem De combater o trabalho escravo Infelizmente Nós temos outros instrumentos Mas A fiscalização A punição Ela continua sendo Algo que precisa Ser efetivado E buscado Sob pena De fazer Aqui letra morta Essas tentativas Essas ações Que a gente sempre Implementa Que a gente sempre implementa E isso não ter efetividade nenhuma E a gente continuar No discurso Sempre De De combater E nada Nenhuma realidade Mudar Então Eu queria só apenas mencionar Aqui também Nós tivemos aqui Essa semana Foi publicada Uma reportagem Do Intercept Brasil Falando Qual é o preço De se inscrevizar No Brasil Também Contrariamente Do que Se diz De que isso Inviabiliza A atividade econômica Custa menos De R$ 4.115 R$ 89 Para um empregador Como multa Arcar Financeiramente Quando é encontrado Em uma situação De trabalho escravo Foi uma pesquisa Que foi feita A partir de cruzamento De dados De 2023 Analisada 3.190 resgates Que determinou Que conseguiu Recolher Mais de 12 milhões De reais E esse cálculo Considerou basicamente Isso Então Por pouco mais De três salários mínimos Você tem uma punição De um empregador Que escraviza Então É a questão Da cultura É mais fácil Descumprir Eu vou me beneficiar Com aquele trabalhador Um ou outro Que eventualmente Se recusa A ter o seu registro Realizado Por conta E acaba Vendo uma vantagem Para o empregador Então Esse discurso Ele se perpetua Ele se repete E a gente sabe Que isso É uma balela Para quem quer Descumprir a legislação Que é como a gente colocou São direitos mínimos Garantias mínimas Que os trabalhadores Têm direito E é isso Então aqui eu quero hoje Reforçar Enquanto Ministério Público Do Trabalho Esse compromisso De defender Os interesses sociais E os direitos individuais Indisponíveis Dos trabalhadores Para a gente promover Sim uma agenda Decente de trabalho E não esmorecer Diante Tantos ataques E tantas dificuldades Que a gente tem Nesse tema É difícil E às vezes A gente Tende a A crer Que nada Está acontecendo E nada Que nenhum resultado Está sendo Implementado Mas É importante A união Nossa Da sociedade Tanto Dos órgãos E instituições públicas Mas também Das entidades Da sociedade civil A própria sociedade civil E todos aqui Que estão aqui Representados Eu acho que é importante Essa nossa união Porque Eu acho que A partir de situações Como essa Que a gente Precisa demonstrar Que nós continuaremos E que a gente Vai tentar E adotar Todas as medidas Possíveis E por parte Do Ministério Público Também Para que a gente Consiga Evitar Esse tipo De ataque E combater O trabalho escravo Contemporâneo Então é isso Eu não vou me alongar Muito não E agradeço Novamente a oportunidade Obrigado Obrigado Melina Vou passar imediatamente A palavra Para a Mariana Que é a superintendente De promoção Participação Proteção Promoção, proteção E participação social Da subsecretaria De direitos humanos Do governo De Minas Gerais Olá Boa tarde A todos E a todas Gostaria De cumprimentar A todos na mesa Na pessoa Do deputado Betão Agradecer Pelo convite Realizado Para a Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social A CEDESI Meu nome é Mariana Picalho Estou como superintendente De promoção Proteção E participação social Da subsecretaria De direitos humanos Dizer para a gente Que é muito importante Estarmos aqui hoje E nos colocamos À disposição Para os outros órgãos Para o diálogo E efetivação Das políticas Acho que No tema que nos traz Hoje Que é muito caro Também As ameaças E violências Perpetuadas Quanto servidores públicos Nós temos Dois grandes programas De proteção Que está Na subsecretaria De direitos humanos Que eu acho Que é importante A gente ressaltar Aqui na audiência Em especial Porque temos Grandes lideranças Aqui presentes também Que é o programa De proteção Aos defensores E defensoras De direitos humanos Ameaçados de morte Então temos Esse programa Para atender Aqueles que Têm um reconhecimento Na luta E que lutam Por direitos fundamentais Incluindo aqueles Que estão relacionados A pautas trabalhistas A garantia Dos direitos fundamentais Fundamentais Ligados ao trabalho E também temos O PROVITA Que é o programa De proteção A vítimas E testemunhas Relacionados A processos judiciais E a inquéritos Esses dois programas São fundamentais Para que todos Da rede Conheçam E da sociedade civil Em especial As lideranças Que atuam Na defesa De direitos fundamentais Porque eles Podem ser acionados Quando se sentem Ameaçados E serem encaminhados Para o programa Além disso Na subsecretaria De direitos humanos Nós também temos Políticas de promoção Dos direitos fundamentais E aqui Eu corroboro muito Com a fala Da Ivone Da doutora Ivone Sobre os grupos Que são atingidos Muitas vezes Muitas vezes Não E na sua maioria Os grupos Que estão Em situação Análoga à escravidão Também vem De grupos Já sistematicamente Vulnerabilizados Historicamente São grupos Que já estão Na exclusão De direitos Historicamente E a gente tem Promoções Tanto da escola De formação Quanto do portal CERDH Do CERDH Que é o sistema Estadual de redes Em direitos humanos Que visa promover Dar visibilidade A esses grupos Para que a gente Não chegue Ou tente impedir Que esses grupos Já em situação De vulnerabilidade Vão também Para um trabalho Análogo à escravidão Então também é importante Que a gente tenha Esse acesso E compartilhe Esses programas E além disso A gente também tem Hoje a diretoria Estadual De políticas para a migração Enfrentamento ao tráfico Não só na subsecretaria De direitos humanos Pensando na CEDES A gente também tem A assistência social Que atua diretamente Em especial Quando a gente tem A atuação Do resgate Dessas pessoas Das pessoas Nas atuações Dos outros órgãos Também Quanto Queria só Pontuar duas questões O deputado Betão Nos perguntou Sobre a questão Da lista Queria reforçar Que a secretária Já está ciente Nós estamos tomando Todas as providências Administrativas Para que a lista Seja publicada O mais breve possível No site estadual Você pode adiantar Já um número Para que a gente Saia do zero E perceba Que é o resultado Do trabalho Desculpa Não compreendi Número Da lista Ah sim Eu não vou te falar Aqui agora de cabeça Para eu não me comprometer Sai do zero Sai do zero Você diz O número de Que estão De empreendimentos É porque eu não compreendi A pergunta Não, Leleco Não, não, não O Leleco tem razão É só porque depois A gente pode Depois do encaminhamento Do Betão Eu tenho uma sugestão Porque nós temos a lista É colocar para o governo Do estado publicar Não tem muito mistério não Você pedir para publicar amanhã Eu entrego a lista hoje Está aqui e publica Mas eu acho que está No encaminhamento A ser feito posteriormente Só pedia do Betão Já que a secretária Pudesse falar Sobre o Comitrat Peço desculpa Deputada É porque eu não compreendi A pergunta A lista Não somos nós Que realizamos Nem elaboramos a lista O que está na legislação É que a gente publique Por isso que eu não compreendi Sobre os dados Os dados São os responsáveis Pela elaboração O que nós nos comprometemos É que a gente está tomando Todas as medidas administrativas Para que essa lista Esteja também No site Do governo estadual Quanto ao Comitrat Já havia até conversado Aqui anteriormente Com o Calazans Nós recebemos Já as manifestações Estamos analisando Estamos à disposição Também para fazer Uma reunião Para alinhamento Mas eu acho Que só é importante Pontuar duas questões Que foram trazidas aqui Até pelo Valdeci Também Não houve retirada De voto Da sociedade civil O decreto Ele permanece Com a mesma configuração Dos representantes Da sociedade civil E dos convidados Permanentes Nessa situação Não houve Nenhuma alteração Mas estamos abertos A conversar Não, teve sim Retirou o direito de voto Não Retirou 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 o direito de voto Dos federais Não, não Perdão O Valdeci comentou Sobre retirada De direito de voto Da sociedade civil Não teve retirada A sociedade civil Os convidados institucionais Não tem direito de voto A sociedade civil Não teve alteração Do decreto anterior Para esse decreto atual Nós estamos à disposição Para a gente reunir E conversar Sobre a questão Da alteração Dos convidados permanentes Que também eram Convidados permanentes No decreto anterior Então a gente Já recebeu As solicitações Estamos tomando As providências Para a resposta Aos ofícios Reencaminhados Mas também Estamos abertos A conversar O decreto hoje Ele está regular Convidamos E reforçamos O pedido De participação De todas as entidades Estamos já Em fase de elaboração Dos processos administrativos Para fazer A seleção E a eleição Da sociedade civil Que vai participar Também do Comitrat Presidente Bertão É porque Durante a fala dela Muitas dúvidas Então é para ser breve O objetivo Mas está aqui O Jorge Fazendo uma pergunta Vai fazer uma pergunta É isso Jorge Aproveitar a fala Aproveitar a fala Da companheira E ver o seguinte Da sociedade civil Não foi tirado Direito de voto Está claro para nós Porém Nós estamos em desvantagem Porque nós estamos Em um governo Que tem alinhamento Ao agronegócio Aos empresários Se for para o voto Digamos qualquer decisão A classe trabalhadora Já entra perdendo Essa é a primeira coisa A segunda coisa Que nós entendemos É que os órgãos federais Que combate o trabalho escravo Eles têm que estar dentro Para fazer O debate Com o direito de voto Inclusive o Ministério do Trabalho O Ministério Público do Trabalho O PF Por quê? Porque são eles Que vão lá resgatar O nosso povo São eles que vão lá Enfrentar o patrão São eles que vão lá Muitas das vezes Tirar o trabalhador Da situação Que o empregador colocou Então é importante Restituir o direito Ao voto Para os órgãos federais Que combate o trabalho escravo Isso é um pedido Da Adere Desclarecido Você quer comentar algo Só gostaria de reforçar A gente compreende Todas as solicitações Vamos encaminhar Para aqueles que são responsáveis Estamos abertos A nos reunir Para deliberar também Mas é importante dizer Que o comitrat Ele é paritário Então o número Do poder executivo Com direito ao voto É o mesmo Da sociedade civil Conforme o próprio decreto Estamos abertos A conversar Para Sobre possíveis mudanças Obrigado Então pelas Suas colocações Eu vou passar A palavra aqui Para o Jairo Que é presidente Da Central Única Dos Trabalhadores E o último convidado É o Everson Está, Everson Mas só Antes do Jairo falar O Emerson Que é o coordenador Geral do Cinde Eletro Se encontrava aqui Acho que teve que sair Mas nós estamos realizando Essa audiência aqui Também Num quadro De ataque Aos trabalhadores Eletricitários Então eu queria aproveitar O Jairo O Zema Está atacando os direitos Que é desmontar As empresas Estatais Em particular A CEMIG Então nós estamos Prestando aqui também Toda a solidariedade Jairo Aos trabalhadores E aos dirigentes Do Cinde Eletro Esse importante Sindicato Que está na resistência Contra o desmantelamento Até a privatização De uma empresa Tão importante Quanto a CEMIG Então queria deixar registrado isso Com a palavra Betão, obrigado Jairo Nogueira Filho Obrigado pelo apoio Boa tarde, cooperada Boa tarde a todos Que vieram aí Que se deslocaram Companheiros e companheiras Para estar aqui na atividade Nossos auditores Complementar o companheiro Calazans Betão e Leleco Vou tentar também ser breve Que já está A gente já está competindo Com o almoço E aí fica difícil Não é Betão Mas Betão Só complementando Essa questão da CEMIG Além da questão Dos ataques Que a empresa está sofrendo A gente continua Com o processo De trabalho Análgica e escravidão Lá dentro da CEMIG As terceirizadas E as quarteirizadas Não está muito diferente Do que foi colocado aqui Pelo Jorge Pela turma toda Pelo Calazans Pelo Jorge Nós estamos sofrendo O mesmo E aqui Na área urbana Com os trabalhadores Com jornadas Acima de 16 horas Sem alojamentos Com sonegação Do fundo de garantia Da questão do INSS Da questão da alimentação Muitas vezes A gente encontra Com o trabalhador De terceirizada Na rua Se alimentando E quando a gente Para para conversar A comida já está azeda Que é uma comida Que foi fornecida Para ele Seis horas da manhã Para ele para o trecho Ele vai para o trecho Só vai alimentar Lá para as três horas da tarde Não tem onde Colocar aquela comida Fazer nada Então acaba que a comida Está azeda E por experiência própria O trabalho nosso É tão duro Quem está aqui Na colheita do café Sabe que a fome É tão grande Que a gente acaba Comendo aquela comida Porque a gente está A gente está com tanta fome Está em um local Tanto que não tem nada Próximo Que você acaba Se sujeitando E comendo aquela comida Então é muito grave Sabe o que está acontecendo Em Minas Gerais Com a colheita do café Seja da questão do carvão Que foi colocado aqui E da CEMIC Que está bem próximo Da gente De uma empresa Que vai fechar com o lucro Esse ano Próximo de 5 bilhões Então não tem nenhuma justificativa Para tratar os seus trabalhadores Seja próprio ou terceirizado Da forma que é tratado Mas é uma coisa Que me preocupa muito Cleleco A gente falou aí Do MD Madeira Da fala dele Que vai ser inclusive Denunciado Eu acho que você também Vai ter que denunciar A fala do seu colega Aqui de casa Que é o Arantes Gente, olha só Está no DNA deles Eles não conseguem disfarçar Tanto que ele nem ficou aqui Para poder ouvir o contraditório E fazer o debate com a gente Está no DNA dessa extrema direita Que está governando o Brasil E governou o Brasil No último período Que continua governando Minas Gerais Coincidentemente O tal do MD Madeira Falou aquela porcariada E mais o Arantes São do mesmo partido Do mesmo bloco bolsonarista Do mesmo bloco bolsonarista Que o Bolsonaro Quando foi eleito lá em 2018 Qual que era o lema Da campanha dele Vocês se lembram Que ele falava muito Repetia muito É melhor ter emprego Do que ter direitos Isso é para liberar A boiada da escravidão Do trabalho escravo Aqui no Brasil Quando prega Um presidente Prega uma fala dessa É para poder falar Está liberado Ele falou para o empresariado Para o cara lá Do dono do café Para o dono das lojas De Zema Está liberado Vocês podem fazer o que vocês quiserem Porque é melhor ter emprego Do que ter direitos E aí você vem Com quem o defende Aqui em Minas Gerais Que é o governo Zema Quando no seu primeiro mandato Fez uma fala muito parecida Quando o Zema Falou que é natural E é comum Que uma empregada Doméstica No Vale de Tchamonha Pode ganhar 300 reais por mês Isso é o que? Isso é o que? E quando vem um deputado Aqui com o Marantz Falar que é impossível Ele chegou a falar Quase que isso Que é impossível Fazer o registro Que as pessoas gostam De ganhar dinheiro E ainda falou Que nós Vocês que trabalham Na colheita do café Que vocês ficam ricos Ele falou aqui Ele falou Numa colheita O trabalhador volta pra casa E tem um ano de sustento Um ano de sustento Foi o que ele falou aqui Que vocês saem felizes da vida Voltam pra casa Depois numa colheita de café Com um ano Pra sustentar a família Porque vocês devem ganhar dinheiro Demais da conta Nessa colheita do café E fala um absurdo desse Aqui na frente da gente Depois se levanta E vai embora Essa é a dificuldade Que nós estamos tendo Hoje em Minas Gerais Se vocês pegarem A composição Aqui da Câmara Daqui Dos deputados Deputadas da Assembleia Nós temos mais de 50 Não é Betão Dos 77 Mais de 50 Que é desse bloco Que defende O que o Aranjo defendeu aqui Que tem esse entendimento Que nós somos Pessoas que podem ser trocadas Estão reclamando Mande-se embora Contrata outro Eles tem essa visão de vida Eles tem essa ideologia Enquanto pessoas E pregam isso abertamente Como conservadores De extrema direita Muitos dizem que são evangélicos E pregam isso aqui Então a nossa dificuldade Quando o Jorge traz demandas Aqui pra Assembleia Eu fico olhando pro Betão Pro Leleco Pra Bia Pro bloco nosso aqui Democracia e luta Não é Betão? Da dificuldade que é Fazer esse tipo de luta E de disputa aqui na Assembleia Do que esses deputados Escutam todo dia Que eles tratam como naturalidade A questão Pra eles Nós somos um bando de simuladores Nós estamos aqui fazendo Mimimi De uma coisa que pra nós Tá boa Que o Aranjo falou aqui Nós ganhamos um dinheiro Numa colheita E dá pra viver o ano inteiro Então tem que ter um processo Inclusive de denúncia disso Desse tipo de postura Desse tipo de política Colocada no Estado Que já é conservador Por natureza em Minas Gerais Infelizmente Que é um Estado Escravocata Um Estado que explora Seus trabalhadores e trabalhadoras Que é uma luta nossa Constante reverter essa ideologia Mas que você tem Como governante E como deputados Aqui representando a casa A grande maioria Que defendem esse tipo de processo Que defendem Que um auditor Quando for lá na roça Que seja agredido Pra eles isso é normal A gente tá atrapalhando O serviço deles Tá atrapalhando a colheita Tá atrapalhando o trabalhador Não é isso que eles falaram aqui Quando vai lá a fiscalização Pra poder ainda Com um número pequeno Nós temos que aumentar isso E tá na luta pra isso De fazer esse trabalho E Minas Gerais Gente Infelizmente A gente vai Nós vamos fazer a nossa luta A CUT tá junto O companheiro Jorge Lá da nossa direção Junto com todos os companheiros Os companheiros que estão aqui Pra gente poder mudar Essa realidade De nós trabalhadores E trabalhadoras Aqui em Minas Gerais Não pode ser tratado Com a normalidade E a naturalidade Que é tratado Por alguns deputados E pelo governador do estado Que esse processo Continue em Minas Gerais Então cabe a nós Que estamos sofrendo isso na pele Sofrendo isso no dia a dia Junto com as nossas lideranças Com os nossos sindicatos Com os nossos movimentos Com os deputados Que estão do nosso lado E aí a lista Calasanz Ela é importantíssima Nesse sentido Porque tem outra coisa Até da fala Que eu estou fazendo aqui O Aranço pode até me processar Amanhã eu estou até Respondendo o processo Não é isso? Se eu pego uma lista E divulgo de forma individual Em vez das pessoas Olharem a lista E falarem Vamos punir Quem está na lista Não, vamos punir Quem divulgou a lista Então é importante Que os órgãos oficiais Façam a divulgação Dessa lista Para que a gente Consiga fazer Esse trabalho Importantíssimo E é muito importante O que o Jorge Trouxe aqui Na fala dele É que a pessoa Que está lá tomando O tal do cafezinho Da McDonald's Desses nomes complicados Que tem desses cafés Da Nestlé Nesse Starbucks Sei lá como é que chama Esse trem E eles conseguem Estragar o nosso café O café é ruim Para caramba Que eles fazem Conseguem ainda Estragar o nosso café A pessoa que está lá tomando Precisa saber Que esse café Está contaminado Com o trabalho escravo E com o nosso sangue Então nós temos Que ter um trabalho árduo E aí a CUT se compromete Nesse sentido de ajudar De ficar ombro a ombro Nessa luta De a gente fazer Essa divulgação Para que isso Venha Num crescente Que force Que essas pessoas Só sentem Quando afeta o bolso delas Sabe Betão Os produtores A pressão feita aqui Que a gente faz E tudo Para eles está tudo normal Então é preciso Ter esse nosso compromisso De estar nessa ajuda De a gente conseguir barrar E que a gente consiga Voltar aqui Numa próxima audiência Que eu vejo O Jorge O companheiro Jorge Todo ano aqui Todo ano A gente está No mesmo embate Todo ano Perto da colheita do café Todo ano Quando vai Colher Que eles vão produzir o carvão Seja do café Seja de qualquer coisa Que está fazendo aqui Em Minas Gerais Eu trouxe aqui a questão Da CEMIG Em 2013 Nós descobrimos O trabalho escravo Na CEMIG Aqui em Betim E sabe qual foi o efeito disso? Uma multa De 40 mil reais Para a CUT Que divulgou isso Esse foi o efeito Prático até agora Nós estamos com a multa De 40 mil Para pagar Porque divulgamos Que tem trabalho escravo Em Minas Gerais Não há brigando Sendo ferrinho de dentista Nesse povo Demonstrando que estamos atentos Que não estamos satisfeitos Com o que está acontecendo Que estamos incomodados Com o que está acontecendo Aqui em Minas Gerais E que o resto do Brasil Vai saber o que está acontecendo Do mundo Aqui em Minas Gerais Para podermos mudar A nossa realidade Mudar a realidade O trabalho escravo Aqui em Minas Então, Bertão Obrigado Parabéns Leleco Também com o Jorge Achei bastante exagerado A afirmação Que foi feita aqui De que Paga-se 400, 500 reais Por dia Para banhar café É que se for assim Quando eu sair aqui Da Assembleia Eu não volto Para dar aula não Eu vou banhar café Lá no sul de Minas Presidente Bertão Eu quero ser Eu deixei para o julgamento De quem está aqui presente Porque eu não vou passar pano Para Antônio Carlos Arantes Não Acontece que durante a minha fala Ele abandonou O plenário O presidente Bertão Com a gentileza Que ele é do tamanho Do mesmo tamanho que ele é Ele é gentil Mas não foge a luta E de enfrentamento aqui O deputado Antônio Carlos Os Arantes Nós temos enfrentado ele aqui Na luta dos agrotóxicos Por isso que nós Conseguimos aqui avançar Na proibição do fipronil E de outros venenos Nós temos denunciado Como denunciei Que Infelizmente Esta entidade patronal Que eles pagam Ônibus e ônibus de gente Para encher aqui E no outro dia Fizeram enfrentamento Inclusive com o padre João Aqui Dentro dessa Assembleia Onde nós dissemos Que o agro é tóxico O agro é tóxico E a palavra cultura E a defesa Da agricultura E dos agricultores Nós fazemos O que eles querem Tomar da gente Até o direito De dizer Que nós somos Da defesa Dos agricultores familiares Eles querem Colocar A fórceps Que existe Pequeno produtor Eles tiraram Da gente A palavra Campesinato Para nos enfiar Água lá abaixo Essas Baboseiras Que andam Dizendo por aí E que encontram Junto com o Sebrae Com a própria Fieng São todos Canalhas Agora o nosso Enfrentamento Junto ao deputado Antônio Carlos Arantes Ela não pode ser também Uma defesa Hipócrita A coragem Que teve O superintendente Do trabalho De assinar uma nota Vinculando O deputado Antônio Carlos Arantes Daquele que Na denúncia Lá Da Rede Globo Em Muzambinho Que ameaçava Os escravos De forma velada Mas Que buscou Este áudio Para poder identificar E colocar A polícia federal Porque criminoso Tem que ser preso Criminoso tem que ser preso Só que eles estão Utilizando Destas E de outras Ferramentas importantes Da luta da esquerda Para nos criminalizar Foi a fala Daquele Emidinho Madeira Que revelou O que que de fato Ele tem E eu disse que Aquilo é um terror Porque graças A nossa luta Nós aprendemos A fazer interpretação Da canalice Da hipocrisia Daqueles Que rezam terço Daqueles que falam Em nome de Deus De pátria e de família Mas eles querem Meter chumbo Contra os fiscais Querem matar E querem matar também Os trabalhadores Eles já fazem isso Tudo que fizeram aqui Então eu não estou Passando pano Para Antônio Carlos Arantes E quando alguém Diz para nós Que vendeu a terra de café Deve ter passado Por nome de alguém Eles conhecem bem O que é que é laranja O que de fato Nós trouxemos aqui É a oportunidade De ele sentar De ele se defender Que é isso que a gente Num ambiente democrático É E na luta Que a gente tem Mas nós vamos levar A frente todas as denúncias E nós enfrentamos Antônio Carlos Arantes Nós enfrentamos O agronegócio Nós enfrentamos Os escravocratas Nós enfrentamos Todas essas pessoas Porque aqui Nesta comissão Presidida pelo companheiro Betão E junto com as entidades Que aqui estão Nós não tememos E sabemos De que lado da história Nós estamos Está bem? Fica tranquilo Que Antônio Carlos Arantes Fascistas E outros tantos Não passarão Obrigado Deputado Leleco Último convidado Para poder usar Fazer uso da palavra É o Everson De Alcântara Tardelli Membro do Conselho Estadual De Direitos Humanos Depois nós vamos Nas inscrições aqui A primeira vai ser a Janete Cadê a Janete? Já que ela saiu já? Bom, vamos lá Boa tarde A todas as pessoas Aqui presentes Meu nome é Everson Tardelli Eu falo Em nome do Conselho Estadual De Defesa dos Direitos Humanos E Eu acho que é importante Esclarecer um pouco Como que é o funcionamento Do Conselho A composição do Conselho Porque muitas pessoas Pensam Que o Conselho Estadual De Direitos Humanos É um órgão De governo E não é É um órgão De Estado Tem autonomia Tem os representantes Do governo Tem representantes Da polícia Do Corpo de Bombeiros Ministério Público Federal Ministério Público Estadual Ministério Público do Trabalho E também os representantes Da sociedade civil Que são eleitos Eu, no caso Sou eleito Representante Das centrais sindicais Junto ao Conselho De Defesa dos Direitos Humanos E tem lá Representantes LGBTQIA+, Representantes Da questão racial Representantes Da UFMG Enfim Da sociedade civil E é presidido Por um representante Da sociedade civil Que é o professor Robson Sávio Da PUC De Ciências Sociais Da PUC E o professor Robson Tem dito E botado Em prática A ampliação Da atuação Do Conselho Não só O Conselho Ele se restringiu Muito Durante muito tempo A uma questão Importantíssima Que é A tortura E violência Contra as pessoas Que estão No sistema carcerário Isso é uma vergonha O que Minas Gerais O que acontece No sistema carcerário De Minas Gerais Livremente Torturas E violências Contra os presos E aí a gente sabe Por que A gente sabe Quem são os presos Na maioria são pretos Pobres O retrato Da nossa sociedade Bom Eu sou de Muzambim Sou de Muzambim E tive inclusive Uma reunião Com O Calazans Sobre Para discutir por que Meu sobrinho É apanhador de café E ele tem Uma equipezinha Que trabalha Com ele A meia dúzia De pessoas Que trabalham E apanha café Um para um Para outro Tem as maquininhas De panhar E tal E preocupado Olha que interessante Preocupado com a atuação Do Ministério do Trabalho Se isso ia prejudicá-lo E aí Eu fui conversar Conversei com o Calazans A respeito E aí é importante A gente perceber Como que Esses boatos E as fake news Tomam a mente Também Do trabalhador Simples Que está lá Simplesmente Vendendo a sua força De trabalho Enquanto que A atuação Por trabalho escravo De fato Ela atinge E está Sendo coordenada Por grandes proprietários Quando Quando o deputado Antônio Carlos Alantes Diz aqui Que tem casos E tem casos Ele não explica Mas a gente pode explicar Que tem De fato Tem casos E tem casos Tem os casos Dos grandes E megas produtores E tem os casos Dos pequenos E os pequenos Respeitam Os pequenos Respeitam a lei A preocupação Dos pequenos Era a questão Do registro Porque o trabalho Digno Nos pequenos Proprietários Acontece O trabalho É feito De forma digna É feito De forma digna Mas a grande Preocupação deles Era com relação Ao registro E é a menor Preocupação Hoje Os pequenos Proprietários De Muzambinho Pelo menos Que eu sei Estão Contratando Com registro Porque isso É muito simples É muito barato Não é esse O grande problema O problema Que está sendo levantado Aqui é das condições De trabalho Como foi colocado Muito bem Pelo Betão As condições Análogas À escravidão E isso Não acontece No pequeno proprietário Isso acontece Nos grandes Tipo Emidim Madeira Que é um dos grandes Da região Não é só de Nova Resende É da região E a família dele toda Como já dito aqui Com vários processos Do trabalho escravo E aí é interessante A gente perceber Que quando se trata Do registro É o menor problema Porque O Antônio Carlos Disse aqui Que ganha 500 reais Por dia O apanhador de café Pode até ser Que um ou outro Chegue próximo disso Que trabalha com máquina Que põe muito Porque eles recebem É por balaio Eu não sei lá Quantos quilos Que é um balaio Mas é pelo balaio De café E aí tem uns Que se esforçam tanto Que acabam Colhendo bastante Pode até chegar próximo Talvez 300 400 reais Sim Por dia E aí é interessante A gente observar Que eles negam O registro E quanto custa O registro Para pagar Um trabalhador Quanto custa A mais Do que pagar O trabalhador Um registro Desse trabalhador No mês 500 ou 600 reais Equivalente A um dia Talvez Então assim Essa justificativa Não cola Do registro Não cola Porque os pequenos Estão registrando Quem não quer registrar É o grande A gente tem que ter em mente E aí tem um camarada Nosso que diz isso Com muita simplicidade Que é A luta de classe Está posta Está colocada A luta de classe Está posta Se não tem nós Contra eles Tem eles contra nós E é contra nós Dessa forma Com trabalho escravo Com trabalho Em condições degradantes Que a gente tem que enfrentar Esses grandes proprietários E aí nesse sentido Eu acho que é fundamental Penso que é fundamental Eu vou repetir aqui Foram Acho que duas falas aqui Que já Indicaram o filme Pureza Porque a gente precisa entender Como que funciona A captação do trabalhador Pobre Para trazer ele Para trabalhar Em condições de escravidão No sul de Minas Como que funciona De onde que eles vêm Vêm da Bahia Vêm da região norte Do estado E o filme Pureza Ele mostra muito bem isso E é um filme Baseado em questões reais Então eu volto A indicar Já foi indicado aqui Assistam o filme Pureza Para a gente entender Como que funciona A questão do trabalho escravo Nesse país O filme Pureza É um filme baseado Em fatos reais E que culminou Numa grande discussão No Congresso Nacional A esse respeito O próprio filme Conta essa história E também eu vou indicar Um segundo filme Que diz respeito Ao trabalho escravo Urbano Que é o filme Sete Prisioneiros É um filme curto Que mostra Que mostra a captação De trabalhador Para o trabalho urbano Em Ferro Velho E em São Paulo Então dá para a gente Ter uma ideia também De como que funciona isso É importante a gente entender Que quem pratica isso Que a sociedade que a gente vive Na relação capital-trabalho Que os grandes capitalistas Cada centavo Que eles puderem sugar Da força física E intelectual Do trabalhador Eles vão sugar E vão fazer isso Essa canalice Como foi dito aqui Que fazem E que pessoas Como Emílio Madeira E família Fazem Em cidades pequenas No interior Porque estão acostumados A ter a liberdade Para explorar Explorar De forma degradante Acho que é isso Obrigado pela oportunidade De participar aqui E estamos juntos Repetindo Se não tem Nós contra eles E precisa ter Tem eles contra nós E a gente tem que estar atento Muito obrigado Obrigado, Everson Como é que chama O nome do Outro filme Que você falou Sete Prisioneiros Ok Antes de passar a palavra Para a Janete A doutora Melina Procurador do trabalho De Varginha Ela precisa ir embora Isso Eu quero pedir licença Para me ausentar Eu vou me dirigir A Varginha hoje Retornar E é isso Muito obrigado Pela presença de todos E pela oportunidade De representar O Ministério Público Do trabalho aqui Obrigada Obrigado, Melina Betão, me permita A sua participação Já são várias Audiências públicas Que ela tem participado Me permita rapidamente Que eu falei sobre O Conselho de Defesa De Direitos Humanos Mas eu não dei o caminho A gente Muitas vezes As pessoas não sabem O caminho para fazer denúncias Então o Disque 100 É um caminho importante Para fazer denúncias Junto ao Conselho Estadual De Defesa de Direitos Humanos E que denúncias Inclusive Dessas condições De trabalho Análogo Ao escravo Ok Ok, Everson Então nós vamos passar agora Para as inscrições Pessoal Nós estamos pedindo Que as pessoas Utilizem até 3 minutos Se precisar De um pouquinho mais de tempo A gente pode conceder É porque depois Nós temos que ainda ler Aqui os diversos Encaminhamentos Que estão sendo Nós estamos apresentando aqui Então a Janete Mariette Ribeiro Da instituição Aqui É isso mesmo? Associação Quilombolas Mulheres Negras Unidas e Independentes Pode usar Esse microfone Ainda não foi Ainda notificado Mas nós vamos fazer Cedo Boa tarde A mesa Boa tarde A todos aqui Prazer Estar aqui Meu nome é Janete Eu sou de Chapada do Norte Vale de Equitinhonha Eu sou presidente Da associação Aqui Associação Quilombola Unidas e Independentes Lá do Vale É uma associação De Mulheres Negras Lá da região E também faço parte Do Conselho Municipal De Mulheres Lá da Prefeitura Municipal Lá na frente Vocês vão entender Por que eu estou falando Isso aqui Eu sou filha Sou irmã E sou ex-mulher De cortador de cana E ponhador de café Entendeu? E mais importante Do que isso Meu apelo É que hoje Não é somente Pelo Pelo pedir Pra gente resolver Essa questão De ter Nossos maridos Nossos irmãos Nossos pais Em casa Lá no nosso vale Lutar Pra ter eles Lá com a gente Mais importante Do que isso É ter O nosso psicológico Alinhado Eu como uma pessoa Que psicologicamente Tem transtorno Eu vou contar pra vocês Uma história aqui Bem breve Que eu não posso segurar Muito tempo Mas aconteceu Com meu ex-marido O seguinte Ele era cortador de cana E a mãe dele faleceu E assim Se eu tiver errada Vocês me corrigem Mas eu acho Que isso aí É uma forma De escravidão também Ele só foi saber Que a mãe dele Tinha falecido No dia seguinte Quando ela já estava Sendo enterrada Por que ele só foi saber disso? Porque não tinha internet Porque não tinha rede celular Porque não tinha nada Lá onde ele estava Então só um amigo Quando subiu Na onde Que dava a área Que ficou sabendo E que avisou ele Então quando ele soube A mãe dele Já tinha sido Praticamente enterrada Entendeu? E o que que acontecia? Isso foi em outra época O que que acontecia? Ele tomava banho Em uma água muito fria Isso aí Já era em outro lugar Quando ele apanhava café Ele tomava banho Em um lugar Que a água era muito fria Aí o que que ele me contou? Eu tenho que comprar pinga Ele tomava banho A água era muito fria E ele tinha que comprar pinga No barzinho que tinha lá Para ele esquentar Para ter força Para poder ir apanhar o café Ele me contou uma vez Que quando a torneira pingava O pingo da água Ele ficava lá duro De tão frio que o lugar Era o pingo da água Caia e ficava lá Virava gelo E assim ele chegava E tinha que aproveitar Que o corpo estava quente Que chegava do café E corria E tomava banho E isso aí ia tremendo E comprava a pinga E eu tinha um filho Que hoje graças a Deus Está com 18 anos Passou na faculdade Para engenharia biomédica Estou estudando na UFO Lá em Uberlândia Estava vindo até Para Belo Horizonte hoje Porque vai para a cidade Porque agora é férias Graças a Deus Minha filha está seguindo Um outro rumo Mas eu tinha um filho Recém-nascido com ele E aí o que acontece Ele virou para mim E falou comigo E esse mês Eu não consigo mandar dinheiro Porque a feira que ele fazia Ele fazia na mão Dos próprios patrões E não sobrava dinheiro Para mandar Por quê? O arroz Que para nós era 20 Lá era 40 Porque o próprio dinheiro Que ele ganhava Ficava na mão dos patrões E aí ele não conseguia Mandar dinheiro para nós Então ele estava ganhando E entregando na mão Do patrão o dinheiro Era um ciclo vicioso Que quando dava Na época de ir embora Ele saia de lá devendo E tinha que voltar Do outro ano Para a mesma empresa Para a mesma fazenda Entendeu? Para você ter ideia De como que era essa vida Entendeu? A gente nunca ia conseguir Ter nada A gente só conseguiu Hoje ter, por exemplo Hoje eu sou separada dele Mas assim A gente só conseguiu Ter casa própria Porque eu passei Em um concurso Aí eu entrei Na prefeitura Fiz empréstimo E assim Ele ia para fora trabalhar E eu fazia empréstimo E banca E pegava E fazia consórcio E fazia não sei o que E aí a gente ia juntando Juntando E conseguia alguma coisa Na vida Mas se dependesse Por exemplo De corde e cana Nunca que a gente Ia conseguir nada Porque tudo que a gente Conseguia Era simplesmente Para comer Entendeu? E assim Era muito difícil A coisa que me deixa Mais triste É a questão da mãe dele Entendeu? Porque tipo assim Ele não conseguiu Nem sequer chegar Para o inteiro Da mãe dele Entendeu? Isso é uma das coisas Que me deixa mais triste Quando eu lembro Da situação dele Lá fora Mas assim O apelo que eu faço Hoje Para correr atrás E não deixar Outras famílias Passarem Pelo que a minha Família passou Porque hoje Embora a gente separar A gente foi família Entendeu? Então o meu apelo Hoje É por isso E é para isso E outra coisa Na minha associação Tem uma prima minha Hoje Que é da associação Ela foi embora Está na panha de café Com o marido dela E eu pedi ela Para assinar para mim Digitalmente Pelo Gov Um papel E ela não conseguiu Porque onde ela está A internet É tão ruim Tão ruim Que ela não conseguiu Assinar a documentação Para a gente participar Do edital Das mulheres negras Do Banco do Brasil Ela não conseguiu Você tem uma ideia Da internet E eu Se eu tiver errada Que me corrija Eu estou falando Mais uma vez Ter internet Num lugar Onde você está trabalhando Não é uma forma De escravidão Uma internet digna Que você pode Pelo menos pedir Uma ambulância Se seu filho Passar mal Você pode fazer Uma ligação Se você não tiver Um chip Você pode fazer Uma ligação Isso não é ter Uma dignidade Entendeu? Então assim Hoje ela está Se eu ligar para ela Hoje ela está na praia Com os irmãos dela Porque ela saiu de lá Acredito que ela deve ter ido Para lá Passar um dia Mas o marido dela Continua lá Nesse mesmo lugar Entendeu? Então é o mínimo É o mínimo A gente não está pedindo Para tirar eles Deixarem de ter um emprego A gente quer emprego sim Mas a gente quer dignidade também Entendeu? A gente não está pedindo Ah não Nós queremos que tirei lá Que vai virar um doutor E ter uma caneta A gente quer que eles Tenham sim emprego Mas que eles tenham dignidade Onde quer que eles Sejam trabalhando Muito obrigada Obrigado, Janete O Emerson Andrade Que é coordenador geral Do Cinde Eletra Já teve que se ausentar Porque ele está indo Para uma reunião também Que deve ser a mesma Do Jairo Mas ele pediu Para registrar aqui Que ele queria pontuar Que a CEMIG Sob a gestão Do senhor Reinaldo Pazanese Continua a virar as costas Ao trabalho análogo À escravidão Nas suas terceirizadas No setor elétrico Essa modalidade De hiperexploração É caracterizada Pelas jornadas De trabalhos exaustivas De 12, 14 Até 16 horas Baixa qualidade De alimentação E alojamentos Além da sonegação Constante De direitos trabalhistas Básicos Como fundo de garantia E previdência social A CEMIG Como contratante Usuário do trabalho Terceirizado Segundo ele Deveria se responsabilizar Pela fiscalização Dessas empresas E garantir Que em sua rede O trabalho análogo Não seja uma realidade Corrobora com o que o Jário Também comentou aqui Agora há pouco Próximo é Valdicele Pereira Assessora jurídica Da FETAENG Boa tarde a todos E a todas Cumprimento os membros Que compõem a mesa Meu nome é Valdicele Chamo de Val Trabalho na FETAENG Federação dos Trabalhadores Na Agricultura Do Estado de Minas Gerais Eu quero registrar Deputado Que a FETAENG Não recebeu convite Para audiência Mas mesmo assim Não se esquivou de vir Para o diálogo Para essa conversa Porque a FETAENG Há 56 anos Vem na luta Contra as piores Práticas Na área Trabalhista Com seus assalariados A FETAENG Ela vem Que inclusive Recentemente Foi manejada Por esta casa Ela vem Fazendo vários Trabalhos Junto com Sindicatos de Trabalhadores Rurais Em seus municípios Na defesa Desses trabalhadores Assalariados Também Recentemente A FETAENG Fez Assinatura Junto com Outros Membros De um pacto Contra o trabalho Escabe E as melhores Práticas e condições De trabalho decente Estão juntos Nesse pacto O Ministério Público do Trabalho O Ministério do Trabalho O próprio Estado De Minas Gerais Através da Assembleia Legislativa Representado A Secretaria A Polícia Militar Que nos auxilia E nos auxiliou Sempre Na busca De melhores condições Nesse trânsito De trabalhadores Que são levados Para várias regiões Do Estado Inclusive as regiões De cafeicultura Onde são tratados De formas Extremamente desumanas E isso se agravou Muito O deputado Leleco Por causa Das práticas Ocorridas A partir Da gestão De um governo Não é fácil De um governo Que é contra A categoria De trabalhadores Muitas coisas Foram bem ditas Aqui Jorge falou A questão Da responsabilidade De várias empresas O senhor Falou muito bem Da responsabilidade E nós queremos Acrescentar A esta lista As certificadoras É inadmissível Certificar Café do Estado De Minas Gerais Onde tem A presença De trabalhador Maltratado Longe De suas famílias Comendo De qualquer jeito Dormindo De qualquer jeito Vivendo pior Do que o cachorro Com que eu tenho Na minha casa E se tratando De ser humano É inadmissível Certificadora Por questões Nacionais E internacionais E o governo Sabe muito bem Disso Não procurar As representações De trabalhadores Não procurar Os trabalhadores E para saber Que ponto Que é feita Essa relação De trabalho Eles são tratados De qualquer jeito Esse café É exportado Com selo Com garantias Para a Alemanha Para a França Para sei lá Onde mais ele vai E ruim Quem alguém falou Que o café é ruim É ruim mesmo É ruim mesmo Então é inadmissível Deputado Gostaria muito Que o senhor Incluísse na lista Vamos incluir A Certifica Minas Não só a Certificadora A Certifica Minas Passa os outros nomes Café com leite Que é uma das grandes Fair trade Fair trade Que é uma das grandes Certificadoras Inclusive da agricultura familiar Está bem Não é porque é pequeno Que tem que se explorar A mão de obra Falta de registro De carteira Mal condição de trabalho Não tem pequeno Médio ou grande É todo mundo Ou se vai contratar Que se resolva Que se vai contratar Que faça Que atenda a legislação Obviamente Nós temos Caso e caso Mas quem contrata Empregado Observa O mínimo Que a legislação Traz Ou vai fazer Outra coisa Porque não tem Outro negócio Então era isso Que a FETAENG Gostaria de falar Obrigada pela participação Valdicelli Nós nunca esquecemos Ainda mais nós Da FETAENG Então aceite o pedido De desculpa Que a gente vai colocar A culpa na assessoria Mas eu assumo Eu assumo Nós sempre chamamos Para as lutas E quando Eles Querem nos atacar Vão lá naquela outra Chamada FAENG Tá bem? Nossa É a FETAENG Tá bem? Seja bem-vinda Matheus Gomes Ribeiro Que é coordenador Da Juventude E Educação Do Campo Da FETAENG Matheus Um bom dia A todos A todas as pessoas Eu vou dispensar Minha apresentação Uma vez que já foi dita Eu venho lá Do alto de Iquitonha É uma cidade Turmalina Que é uma região Que ela é assolada Pela monocultura Do eucalipto Então a gente tem É comum Que os trabalhadores Da agricultura Eles acabam migrando Para a colheita do café Que seja Para a colheita do tomate Enfim Esse trabalho temporário Ele acontece muito Na minha região Então Eu trago aqui Eu até comentei Com a Valde Célia Que trouxe alguns Elementos centrais Aqui Os companheiros Da mesa E as companheiras Que é de conhecimento De todo mundo Que a gente vive Numa era capitalista E no capitalismo É um sistema Em que as pessoas São descartadas E o capital Ele é buscado Ele é buscado A todo custo Ainda que seja A custa do trabalho escravo Então Nesse sentido A gente está falando Sobre a manocultura Do café Por exemplo O cultivo do café Me causou até um certo Espanto espanto A ausência Bastante objetivo O homem E o trabalho escravo Todos os segmentos Todos os segmentos Da sociedade organizada Para a gente Quem sabe Aliás Conseguir um futuro Que a gente possa Erradicar a escravidão E alguém disse Também interessante Que realmente São os nossos filhos E os filhos Nossos filhos Que vão Talvez dar quantidade Nessa sementinha Isso é um plantio E que a gente consiga Chegar a uma era Em que depois de 500 anos Ainda existe Trabalho escravidão Que isso seja erradicado Então acho que Era basicamente isso E que bom Que os nossos parlamentares Estão puxando Esse debate E estão fiscalizando Eu como jovem rural Também Eu estou muito contente De ver essa representação Que a gente também Vive numa era Em que o capitalismo Ele acaba segregando A gente E de certa forma Também a gente perde A consciência de classe Então é muito comum A gente ver Os trabalhadores rurais Os pequenos Aqueles que são agricultores Eles ficam assustados Quando fala de auditoria Quando fala de fiscal do trabalho Como se eles fossem Os grandes Que estão oprimindo Os pequenos Então assim É importante Ter esse debate Sobre o nosso sistema Sobre a conscientização De classe Que esse é o caminho Que a gente pode Pensar no futuro melhor Muito obrigado Tá bem Obrigado Matheus Olha Matheus E a querida Valdicelli Vocês tem Liberdade De acesso Para a gente Não cometer Esses erros mais Viu E aí como eu assumi Aqui tem um monte de gente Junto comigo Assumindo o erro Viu Olha Tá participando aqui também O El Pela rede social De Nova Resende Veja Gostaria Escravizados Escravizados do café Resgate Resgate de trabalhadores Em Minas Gerais Tem aqueles E ameaças São assustadores Os fatos descritos Na matéria mencionada Ver trabalhadores Submetidos a condição Análogas A escravidão É intolerável É necessário Verdade Uma resposta A altura Da gravidade Não podemos aceitar Que em uma era De tantos avanços Ainda haja Quem seja explorado De maneira Tão cruel Eu Faço questão Aqui também Junto De registrar Nossa Parceria Com a Fetaeng Sempre O Cassiano Nolasco Que é assessor Da Fetaeng Também está escrito É o próximo Depois vai vir A Giz Alexandre E terminando O Sebastião Para que vocês se preparem Para a gente Concluir aqui Junto com o Betão Meu nome é Cassiano Nolasco Na pessoa do presidente Da comissão Deputado Betão Saúde a todos Da mesa Vou ser bem breve Aqui Lamentar também A ausência Da Fetaeng Nessa mesa Como entidade De classe Que representa Não só O agricultor familiar Mas também Os assalariados rurais Os trabalhadores rurais No estado de Minas Gerais Uma entidade Que tem uma capilaridade Com mais de 500 sindicatos Que representam Quase 700 cidades Do nosso Grandioso estado Nosso estado Nação Não poderia ser deixada De fora E eu falo isso Por quê? Porque essa audiência pública Ela traz do que é mais profundo No nosso Brasil Das escrisofrenias Que existem Na construção Da política Uma audiência pública O parlamentar Ele tem por direito Vocação E imperativo A fala O par lá E aí o nosso deputado Arantes Vem aqui E fala Só que a audiência pública Ela tem um intuito Que é quando o deputado Se coloca na posição De ouvir E infelizmente Ele não se colocou Nessa posição No fundamento Que é escutar Aqui os que estão presentes E aí quando ele fala Que são agricultores E agricultoras familiares Que estão lá São pequenos E que tem que ser fiscalizados E que não podem sofrer isso Isso é uma inverdade Porque lá na Fetaenga A gente lida com agricultores E agricultoras familiares Que reclamam Que não tem força de trabalho Para ajudar eles E lá eles não chamam de trabalhadores Chamam de companheiros Mas por que eles não conseguem? Porque o agricultor E a agricultura familiar Não fazem parte disso Que é um crime organizado Porque isso que acontece Que está sendo relatado aqui Existe uma estrutura De aliciamento Existe uma estrutura De logística Para transporte Desses trabalhadores E a agricultura familiar Não é conveniente E não aceita isso Obviamente tem suas exceções E essas exceções O movimento sindical Não aceita E expurga E reorienta Infelizmente A Fetaeng Não está presente Com seus representantes Aqui para poder relatar isso Então Fica esse registro aqui Nosso carinho Por você Pelo seu mandato A gente sabe De tudo o que você faz Betão também Nosso carinho Nosso abraço A todos aqui da mesa E mais uma vez Agradecer esse momento Da plenária Aqui do Popular Para a gente poder falar Obrigado 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 Cassiano Passar a palavra Para a Giza Valente Integrante Da Adere Depois Sebastião Melo Marques Boa tarde A todos e todas Que estão na plateia E também na mesa Eu não tenho muito o que falar Eu ia até retirar meu nome Depois de algumas falas Porque eu me sinto muito contemplada Mas a primeira coisa Que eu gostaria de registrar É sobre o primeiro deputado Que falou Que é o Carlos Arantes Que Por mais que tenha sido citado Eu gostaria de dizer Que é um ato de covardia Muito grande Ele chegar Pedir a palavra primeiro Para falar Defender os seus E não ouvir Eu queria que ele estivesse aqui Para responder as indegações do Jorge Eu só quero corrigir Desculpa Sim Tem um assessor Do Arantes aqui Tá E também Ótimo Aqui tem televisão Você quer se identificar? Você é o assessor? Sim Ele está aqui presente Nós temos Toda essa relação aqui Com os servidores Então acho que ele está aqui Também anotando É importante Que as pessoas Então eu espero que assim Que o senhor Na presença da representação dele Possa levar as indegações Do companheiro Jorge Para que ele possa responder Por meio de notas Se ele já dormiu Se ele dormiria Se ele comeria Se ele beberia água E assim De preferência registrando Para a gente ver ele fazendo isso Por quê? Como já foi dito Por todas as pessoas aqui Que falaram antes Nós não estamos falando De pessoas Que são trabalhadoras Honestas Aqui tem agricultor familiar Aqui tem representação De agricultura familiar E isso é muito diferente Agricultor familiar É quem trabalha Na sua terra Que é diferente De quem pega mão de obra Que usa essa estrutura De aliciamento Para escravizar pessoas E como a Ivone A Ivone já falou E eu gosto muito Quando eu chego aqui É a segunda vez Que eu te vejo, Ivone E eu fico muito satisfeita Em te ver Porque teve um dia Eu estava numa discussão Uma conversa Com uma professora de história E uma socióloga Que a gente estava tentando entender O período de escravidão Porque eu fiz uma fala Em um lugar E uma professora de história Me corrigiu depois Que não existia escravidão E aí eu conversando Com uma socióloga Que a gente não concordava Com essa fala E depois eu gravei a sua fala E mandei para elas Que ficou esclarecido Que os períodos de escravidões Existem no mundo E no Brasil Tiveram escravidão Na Idade Antiga Teve escravidão no Brasil Escravidão negra Teve escravidão indígena E hoje tem escravidão A gente não pode se esquivar Da palavra Porque quando a gente não usa o termo Quando a gente usa Coisas para enfeitar Como análogo E etc A gente enfeita E tira Toda a essência Do que é O quão grosseiro O quão agressivo É a escravidão Então pegar uma pessoa E colocar De forma degradante Tirar a sua dignidade Tudo isso que foi relatado aqui Tudo isso que a companheira Lá de Chapada do Norte Relatou Sobre o companheiro dela Não poder ouvir Que a mãe faleceu E ainda está em um caixão Isso tudo, gente É no período de escravidão Sim, é um período de escravidão Que está existindo hoje Eu aprendi isso com a Ivone Da outra vez E eu fiquei muito grata Pela sua explicação Tão fácil Para a gente entender Que nós estamos Em um período escravocrata Esse período escravocrata Ele não acabou no Brasil Ele apenas mudou Ele parou de contemplar Apenas cor Entretanto Mais de 80% Das pessoas Que são pegas Escravizadas São homens Jovens e negros Então a escravidão Continua preferindo Homens, jovens e negros A força de trabalho Que eles consideram Como o outro Como o diferente Como o forte Porque o negro é visto Ainda como um corpo forte A ser explorado E esse tipo de escravidão Existe Nós estamos vivendo Esse período Porque quando foi feita A lei áurea Ela foi feita No sentido de abrir as portas E falar Nossa, agora eu não preciso Mais gastar com essa pessoa Eu assume daqui Não vai mais morrer aqui Ficar velho aqui E eu ter que sustentar aqui Eu posso despachar esse Quando está velho E pegar um jovem Para colocar aqui Então o período de escravidão A gente tem que usar esse termo Ele está acontecendo sim E seria bom Que se falasse isso Em livros Na escola Em diversos locais E espaços como esse Que está na televisão E todo mundo tem acesso Então dito isso Dizer também Que quando uma pessoa escraviza A outra Ele está mexendo com sonhos Porque uma pessoa Que sai do norte de Minas Que sai lá da Bahia Que sai e vem para sul de Minas Ele está pensando Eu vou lá Eu vou apanhar um café Eu vou construir minha casa Eu vou lá Eu vou apanhar um café Eu vou dar Eu vou dar uma vida digna Para minha esposa Eu vou para o meu filho Na escola E ele não vê A mãe no caixão Porque ele não pode Ele não pode receber a notícia Ele não tem internet Ele não tem telefone Ele não pode receber a notícia Da morte da mãe Coisas inimagináveis Que a gente só via Em relatos de navio negreiro Que aí separavam as pessoas Que chegavam aqui E um não sabia mais Do seu familiar E isso acontece hoje Então nós estamos Em um período de escravidão Em um período tão nefasto Tão terrível Que continua escolhendo Homens jovens e negros Deixando mulheres em situações terríveis Escravizadas também Porque muita menina do campo Como eu fui Com 11 anos de idade Tirada da família Levada para casa de família Para casa de uma patroa Para trabalhar Como empregada doméstica Que é aquela Que eles vão dar uma vida melhor Tudo isso vai vindo De uma estrutura A vida melhor Que depois nunca acontece Que a gente vê Madalenas e Madalenas acontecendo E essa vida melhor Nunca acontece Então É uma escravização do homem Da mulher Que está lá esperando E dos filhos também Porque eles acham Que podem se apropriar De todos esses corpos Então eu acho uma covardia Realmente essas falas De deputados Como o Carlos Arantes E como o Emidinho Madeira Relativizar O Emidinho Madeira Comete um crime lá Na cara dura E o que vem aqui hoje Relativiza Questões tão graves Tão profundas E que não poderiam Ser relativizadas Tem uma diferença Do trabalhador familiar E uma diferença Do criminoso Que escraviza Obrigado Giza Última inscrita Aqui Sebastião É Melo? É isso mesmo? Melo Melia Marques Que é do Sindicato dos Pequenos Agricultores De Campo do Meio Boa tarde Todos e todas Boa tarde É interessante Que a gente vê As falas Desses deputados Fascistas Tipo Emidinho E Arante Interessante Que eles não dizem Hora nenhuma Que defende o agronegócio Vocês já notaram? Nunca disseram As falas Sempre defende A pequena agricultura E os mais pobres Sempre as falas Nos tapeando Tentando nos tapear E tapeando Os pequenos agricultores Também A fala do Edmine Ali Edmine Madeira Ali Edmine Emidin Emidin Madeira As falas dele Colocando Os pequenos agricultores Contra o Ministério do Trabalho Colocando Contra o sindicato São profissionais Em manipular Os pequenos agricultores Em manipular Assalariados E eu lembro Quando eles estavam Tirando os direitos Da aposentadoria Eles diziam Lá no Congresso Que era bem do povo Tirar direito A bem do povo Eles fazem isso Com maior Tranquilidade Com profissionalismo Manipula-se De uma facilidade E coloca os pequenos agricultores Em uma situação difícil Gente Pequenos agricultores Respeitam O meio ambiente Trabalham Com a família E é ferrado Pelo agronegócio Ferrado Pergunta Para esses dois deputados Aí Se aprovaram Alguma lei Que defende Pequeno agricultor Pergunta Não tem Só tira direito E as falas É que defende Para manipular Então é isso Nós temos que estar Muito atentos Fortes Organizar os pequenos agricultores Para abrir o olho deles Pequeno agricultor Precisa de fortalecer A pequena agricultura Vender os produtos deles Porque também São tapeados Pelas cooperativas Que esses dois aí Defende São atravessadoras Compra Barato Dos pequenos agricultores E vende caro Exporta caro São ferrado Igual foi agora Há pouco tempo Agora No ano passado Pagaram lá Um galão de veneno A dois mil reais E o galão de veneno Agora voltou para quinhentos Assaltaram os pequenos agricultores Endividaram eles Que são fortalecidos Por esses dois aí Arante e Emidim São fortalecidos Por esse tipo De pessoas Que vêm aqui Falar Chamar lá O agronegócio Para retirar O direito Dos trabalhadores Para fortalecer O trabalho escravo As falas Do Emidim Ficou clara Dizendo que O Ministério do Trabalho Está ameaçando Os pequenos agricultores O Ministério do Trabalho Protege os pequenos agricultores Sempre protegeu Nunca ameaçou Então assim Esse tipo de pessoas Nós precisamos organizar o povo Nós precisamos Para o meio do povo Organizar Para defender Os pequenos agricultores Defender Os assalariados E retirar O povo Da escravidão Que não acaba Esse povo Fala em nome de Deus Fala em nome de família São fascista São fascista Que manipula Os trabalhadores Pequenos agricultores Aposentados E retira direito Então nós precisamos Se fortalecer Para nós acabar Com esse povo E muito obrigado Obrigado Sebastião Gente Eu vou fazer aqui Enquanto a gente Está debatendo Uma série de requerimentos Foram sendo elaborados Eu vou passar A fazer leitura E depois Nós vamos passar A palavra Para aqueles convidados Que queiram fazer O uso dela Por poucos minutos Porque daqui a pouco Nós já temos Quem está dentro Do plenário Só que antes Companheiro ali Você quer falar? Pois não Use o microfone Por favor Como é que é o seu nome? Jorge Eu sou o trabalhador Do campo Profissional Só um Espera aí Fala no microfone Jorge Meu nome é Jorge Sou trabalhador Do campo E Aprendi Desde criança Com os meus pais Quando eles eram Escravos Naquela época Aprendi lá lidando Capeneira E Chegou a idade Aí Continuei Hoje As máquinas Pegaram O trabalho Hand up E tudo Aí eu tive Que Eu E Mais Companheiros Que está Na mesma Situação Aí Migra para reciclagem Outros Enfim Muitos não têm A cabeça De reciclar Que Vai Comete Delitos Que reciclar Quando a gente Está Está lá Mexendo No lixo Achando uma Reciclagem Não é lixo Somos catadores De lixo Reciclagem É quando Chega na mão Do Do empresário Então Dá o que fazer Para chegar Um Caminhão Quando chega Lá para vender Rouba A gente Na balança E Caba Com a situação Aí Se acha Serviço Na época Da safra Resto De máquina Aí vai Dá o que fazer Para ganhar O dia Na medida Me sinto Aquele Catador De resto De máquina Como se estivesse Catando O cafezinho Do cocô De Jacupo Mata fora Não sei Como eles acham Tanto Jacupo Para poder Fazer isso Mas O dia O dia É bem Bem devagarzinho Aí Fazer o que? Aceitar Porque Tem aí As dívidas Semig Copasa Enfim E Ficamos Nessa situação Aí Do pouco E eu agradeço Pela fala Obrigado Jorge Você podia falar Seu nome completo Porque tem que registrar Aqui Seu nome completo Jorge Donizete Mateus Donizete Mateus Obrigado Jorge Voltando Voltando Vou fazer a leitura Em parte Dos requerimentos Assinado por mim E pelo deputado Leleco Pimentel Primeiro requerimento Que seja formulado Manifestação de repúdio Ao deputado federal Emidim Madeira Pelo seu pronunciamento Em relação à atuação Do ministério do trabalho No combate Ao trabalho Análogo à escravidão No congresso nacional No dia 18 de junho De 2024 No plenário Da Câmara Dos deputados Requer que ainda Seja dada Manifestação A esse deputado O outro aqui Vou ter que gastar O meu parco Inglês Sejam encaminhados A Jacobs Dower Egbert Jacobs Comercialização De cafés A Starbucks A Nestlé A McDonald's A Ili A cooperativa regional De cafeicultores Em Guaxupé Ao Grupo Tristão A Louis Dreyfus Company A NGK Stockler Limitada A Succafina Brasil Em Varginha A Cocatrel Em três pontas A Terra Forte Café E a cooperativa regional Agropecuária De Santa Rita De Sapucaí A Cooperita O link dos resultados É as notas Taquigráficas Da 16ª reunião Extraordinária Desta comissão Que teve por finalidade Debater situações Possíveis de trabalho escravo Bem como a consequente Ameaça E perseguição A auditores fiscais Do trabalho Do efetivo exercício De suas funções Em regiões No sul de Minas Gerais Oi Deixa eu acabar de ler Aí você guarda ela aí É a segunda Que sejam encaminhados A Organização Internacional do Trabalho A OIT E ao Ministério do Trabalho e Emprego O link com o resultado É as notas Taquigráficas Da 16ª reunião Extraordinária Desta comissão Que teve por finalidade Debater situações possíveis De trabalho escravo Bem como a consequente ameaça E perseguição A auditores fiscais Do trabalho Do efetivo exercício De suas funções Em regiões No sul de Minas Gerais Em razão de denúncias De possível envolvimento De um deputado federal E situações de trabalho Análaga da escravidão Nessas regiões Para conhecimento Outro requerimento Que seja encaminhado A Secretaria Do Conselho Monetário Nacional Em Brasília Pedido de providência Para elaborar Ato normativo Estabelecendo critérios Para execução Da dívida Do crédito rural Concedido a produtores rurais Que forem condenados Por utilização De mão de obra De pessoas Em condições de trabalho Análogo à escravidão Que seja encaminhado A CEDESE Em Belo Horizonte Pedido de providências Para proceder A restituição Ao direito de voto Dos órgãos federais Que compõem O Comitê Estadual De atenção Ao migrante Refugiado E à pátria Ao enfrentamento Do tráfico de pessoas É a erradicação Do trabalho escravo De Minas Gerais Como trate Conforme dispunha O decreto 46.849 De 29 de novembro de 2015 Revogado pelo decreto 48.811 De 7 de novembro de 2024 Outro requerimento Seja encaminhado Ao Ministério do Trabalho Emprego Em Brasília Pedido de providência Para tornar permanente O cadastro De empregadores Que submeteram Trabalhadores Às condições Análise da escravidão Dos empregadores Condenados por trabalho escravo Conhecido como Lista suja Seja encaminhado Ao Governo Federal Em Brasília Pedido de providência Para proceder Ao imediato cumprimento Dos acordos firmados Com os auditores Fiscais do trabalho Que seja encaminhado Aos convidados Presentes Na décima-sexta Reunião Extraordinária Dessa comissão Que teve por finalidade Debater as situações Possíveis de trabalho escravo Bem como A consequente ameaça E perseguição A auditores fiscais Do trabalho No efetivo exercício De suas funções Em regiões No sul de Minas Gerais O link O link com o resultado E as notas Taquigráficas Dessa reunião Outro Que seja encaminhada A Secretaria Estadual Do Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável Pedido de providência Para proceder A suspensão Das licenças ambientais Dos imóveis rurais Onde houver Constatação Do uso De mão de obra De pessoas Em condição Do trabalho escravo Seja encaminhada Ao Instituto Mineiro De Gestão das Águas O IGAM Pedido de providências Para proceder A suspensão Da outorga De uso da água Dos imóveis rurais Onde foi constatado O uso de mão de obra De pessoas Em situação De trabalho escravo Mais um Seja encaminhada Ao Secretário De Estado Da Agricultura e Pecuária Pedido de informações Sobre os critérios De certificação Do café Em especiais Se tais critérios Abrangem A avaliação Da existência De trabalho Análogo A escravidão Nos estabelecimentos Produtores Jorge Você queria Uma correção No segundo ofício Segundo requerimento Desculpe A gente está com o povo Sem convívio Betão É muito rápido Quanto a essas empresas A gente acredita Que elas têm que ser notificadas Não só para ter informação Que foi discutida aqui Mas cobradas Porque todas essas empresas Adquirem o café Na região E não tomam qualquer providência Para garantir os direitos Dos trabalhadores A JDE Por exemplo Que é essa Eles sabem Deixar claro Quem é a JDE É a dona do café Pilão Para identificar Certo? É uma empresa suíça Elas sabem Elas estão processadas No PCN Brasil Pela Dere Nestlé Starbucks McDonald's Todas elas sabem Do problema Betão Mas não tem Nenhuma resposta Concreta E por fim Só aproveitar aqui O microfone No caso das certificadoras Roy Forte Certifica Minas Que aí precisa Investigar Certifica Minas Que é do governo Do estado Que certifica Café com trabalho escravo E a Roy Forte Está denunciada Inclusive a nível internacional Pela Dere também Presidente Betão Pois não Eu quero Solicitar a sensibilidade Quem está na mesa Inclusive a minha Que nós temos pessoas Que viajaram Noite inteira E chegaram aqui Tanto do sul Quanto do norte Do Jequitonha E que A gente teve o prazo Para dialogar Para ouvir Para expor Que a gente pudesse Que as pessoas Estão com fome Com criança Então Eu pediria Que as pessoas Tivessem a sensibilidade Das considerações finais Queria colocar duas Nós estamos aqui Com a sugestão De trabalhar E nós vamos lutar Juntos Eu e Betão Para a instalação Da CPI Para apuração Acerca da existência Do trabalho escravo Junto às atividades Produtivas De carnes Bem como também Da cadeia De produção do café Extração de carvão No território mineiro Importante a gente ampliar Para que a gente Possa ter maior adesão E nós precisamos De 26 votos 26 assinaturas O bloco democracia e luta Está aqui junto comigo E com o deputado Betão Mas não são Suficientes Essas assinaturas Precisaremos Dessa sensibilização De demais deputados A CPI Nós estamos nos comprometendo De encaminhar E nós também Estamos nos propondo A uma ação Junto ao poder judiciário O ministério público Do estado Para agilidade Da tramitação Dos processos De apuração De denúncias Do trabalho escravo E estamos aqui Na elaboração também De dois projetos De lei Em relação Aos temas Aqui debatidos Que claro Vamos submeter Aos parceiros Lembrar aqui Por fim Que a FETAENG Não foi preterida Sempre será Nossa parceira E por fim Eu pediria A sensibilidade Dos demais companheiros E companheiras Reafirmando O nosso compromisso Com um abraço aqui Meu deputado estadual Leleco E Padre João Deputado federal Juntos para servir Ok Leleco Deputado Leleco Nós vamos incorporar Nós vamos incorporar A sugestão do Jorge A seus encaminhamentos E pergunto à mesa Aos convidados Se alguém quer fazer O uso da palavra Fazer igual O superintendente Carlos Calazan É o único que pediu É isso gente? Então A Ivana está dando Bom almoço Para todos Então eu quero Primeiro agradecer Dizer que Nós estamos encaminhando Um pedido Para Realização Betão Leleco Minhas companheiras Da FETAENG Um encontro Com todas as entidades Certificadoras Do estado de Minas Gerais Via ministro do trabalho Com a minha pessoa Para discutir Com as certificadoras Todos os critérios Da certificação Incluindo trabalho escravo Então Pelo que nós estamos organizando Nós estamos vendo Se a gente faz em julho Ou agosto Por conta das agendas Mas a ideia É que tem Inclusive a participação Do ministério Já para discutir Com as certificadoras Esses critérios Viu Val Segunda coisa Eu já conversei Aqui Com a secretaria A ideia É que Nós vamos Dar um Tem que dar um prazo Então o prazo Que nós estamos dando É para certificar O decreto Agora no mês de julho Para que as entidades As entidades Faça parte Com direito ao voto O comitrate Caso não seja certificada Agora no mês de junho De julho A certificação do decreto Restituindo o direito de voto Nós convocaremos Todas as instituições Para uma reunião em agosto Para iniciar o processo Da comissão Nós entendemos Que o comitrate É o espaço É o fórum Se o governo Não alterar o decreto O ministério do trabalho Junto com o ministério Público do trabalho Nós vamos convocar Todas as instituições Para uma reunião Para organizar o comitrate De outra forma Então é um prazo Para restituir Agora em agosto A questão Sobre a lista Do trabalho escravo A lista do trabalho escravo Nós vamos Procurar Ter uma reunião Com a secretária Na semana que vem E vamos levar formalmente A lista do trabalho escravo A ela Então vamos marcar Viu Betão Sim E queria que o Leleco E o Betão Me acompanhassem Porque eu vou marcar Uma reunião Com a deputada Lê Portela Que é da CEDESI A nova secretária Da CEDESI Nós vamos marcar Uma audiência com ela E entregar a ela A lista suja Do trabalho escravo Em Minas Para que seja publicado No decreto Que já está otorgado Então vamos tentar Fazer essa audiência Na semana que vem Com a deputada Lê Portela Eu me encarrego De fazer De marcar essa audiência E queria que Tanto o Leleco Como o Padre João Me acompanhassem Nesse encontro Outra coisa Que a gente está produzindo E vamos fazer Nós estamos encerrando A campanha De valorização Dos sindicatos Que nós tivemos Durante um ano E a ideia nossa Pelo menos Do Ministério Público E minha Do doutor Lely E minha É iniciar no mês de agosto Da mesma forma Uma campanha Estadual Pela erradicação Do trabalho escravo Então nós vamos A ideia É que no mês de agosto A gente inicie E queremos ter o apoio Da Assembleia Legislativa E também de todas As instituições Da FETAENG Para que a gente Possa fazer uma campanha No estado inteiro Nas rodoviárias Nas prefeituras Nas câmaras Em todo lugar E colocar a campanha Em todo o estado Uns 800 municípios Vocês têm sindicatos Contra Pela erradicação Do trabalho escravo O trabalho escravo É crime E nós vamos fazer Uma campanha Em todo lugar E vinculado Inclusive na televisão Em todo lugar É uma campanha estadual Betão, mais uma vez Muito obrigado Por essa audiência Aqueles que vieram No interior volte E o compromisso Inredável Ah, sei que você está Me cutucando Eu quero agradecer A presença de todos E ter um compromisso Do Ministério do Trabalho Da nossa auditoria De lutar o tempo todo Pela dignidade Da pessoa humana Muito obrigado Obrigado, superintendente Enquanto o superintendente Falava Ainda deu para produzir Mais dois Três Três requerimentos aqui Primeiro Que seja encaminhado Ao representante Da Fair Trade Coffee Pedido de informações Sobre os critérios De certificação do café Produzido em Minas Gerais Em especial Se tais critérios Leva em conta A existência O trabalho Análogo A escravidão Dos estabelecimentos Produtores Que seja encaminhado Ao secretário De Estado Da Agricultura Pecuária Abastecimento Pedido de informações Sobre os critérios De certificação do café Em especial Se tais critérios Abranjo a avaliação Da existência Do trabalho escravo Dos estabelecimentos Produtores E mais um Já leu? Nós pediríamos Antes do Betão Que terminar Viu? Vocês não saírem E a gente registrar A presença de vocês aqui Para uma foto Uma foto A presidência Informa que esta reunião Poderá ser revista No portal da LMG Assim como as apresentações Que têm ocorrido Os requerimentos Dela oriundos E seus desdobramentos Selecionando-se A comissão O dia E a hora Da reunião Cumprida a finalidade Da reunião A presidência Agradece A presença Dos parlamentares Dos convidados Convoca os membros Para a próxima Reunião ordinária Determina a lavratura Da ata E encerra Os trabalhos Vocês vem cá Na frente gente A gente toma aqui A frente Vamos ocupar E aí